Nós nunca mentimos. E quando mentimos é para o bem de vocês. É verdade. Começa na infância, quando a gente diz para a mãe que está sentindo uma coisa estranha bem aqui e não pode ir à aula sob pena de morrer no caminho. Se fôssemos sinceros e dissessemos que não tínhamos feito a lição de casa e por isso não podíamos enfrentar a professora, a mãe teria uma grande decepção. Assim, lhe dávamos a alegria de se preocupar conosco, que é a coisa que mãe mais gosta e a poupávamos de descobrir a nossa falta de caráter. Melhor um doente do que um vagabundo. E se ela não acreditasse e nos mandasse ir à escola de qualquer jeito, ainda tínhamos um trunfo sentimental. Bom, então vou ter que inventar uma história para a professora, querendo dizer, vou ter que mentir para outra mulher como se ela fosse você. Tá bem, então fica em casa, mas estudando. E ficávamos em casa, fazendo tudo menos estudar. Dando-lhe todas as razões para dizer que não nos aguentava mais, que é outra coisa que mãe também adora. A primeira namorada. Mentíamos para preservar o nosso orgulho, certo? Não, 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 eu estava passando por acaso. Ou você acha que eu fico o dia inteiro rondando a sua casa? Mas o que vocês pensariam se nós dissessemos? Sim, eu não posso ficar longe de você. Eu penso em você o dia inteiro. Aqueles telefonemas que você atende e ninguém fala. Sou eu. Confesso, sou eu. Vamos nos casar. Eu sei, eu só tenho 12 anos e você tem 11, mas a gente tem que se casar, senão eu morro. Senão eu morro. Vocês se assustariam, claro. A paixão nessa idade pode ser um sumidouro. Mentimos para nos proteger do sumidouro. Outras namoradas. Outras mentiras. Eu só quero ver, juro, eu não vou tocar. Vocês não queriam ser tocadas, mas ao mesmo tempo se decepcionariam se a gente nem tentasse. Nem desse a vocês a oportunidade de afastar a nossa mão, indignadas. Ou de descobrir como era ser tocada. Namorar, pelo menos no meu tempo, a Renascença, era uma lenta conquista de territórios hostis, como a dos desbravadores do novo mundo. Avançávamos no desconhecido, centímetro a centímetro, mentira a mentira. Pode, mas só até aqui. Tá bem, tá bem, eu não passo daí. Jura? Juro. Você passou, você mentiu. Eu me distraí. Dávamos a vocês todos os álibis, todas as oportunidades para dizer depois que tudo acontecera devido à nossa calhordice, e não à vontade que vocês também sentiam. Não mentíamos para vocês, mentíamos por vocês. Os verdadeiros cavaleiros eram os que enganavam as mulheres. Os calhordas diziam abjetamente a verdade. Não faziam o que juravam que não iam fazer, transferindo toda a iniciativa a vocês. É ou não é? Mas isso tudo mudou. Desgraçadamente, bem quando eu deixei para trás as tentações do mundo, entrei para uma ordem, a dos monógamos. A revolução sexual, que um dia ainda vai ser comemorada como a Revolução Francesa, com a invenção da pirulante concepcional correspondendo à queda da Bastilha e o fim dos sutiães ao fim da monarquia, e o termo Saint-Culhot, claro, adquirindo novo significado, tornou o relacionamento entre homens e mulheres mais franco e desobrigou os homens de mentir para as mulheres para salvar a honra delas. Aliás, dizem que a coisa virou de tal maneira que hoje a mentira mais comum dita pelos homens é essa noite não, querida, eu estou com dor de cabeça, não sei. Mas continuamos mentindo a vocês, para o bem de vocês. Não significa que nós estamos fingindo dormir com medo de ver que barulho é aquele na sala. Significa que estamos fingindo dormir para que você vá ver com seus próprios olhos que não é nada e pare com esses temores ridículos. E se for mesmo um ladrão, nos avise a tempo de pular pela janela. Eu fiquei fazendo companhia ao Almeidinha, coitado, ele ainda não se refez. Mas significa que a nova gata do Almeidinha só saía com ele se ele conseguisse um par para a prima dela. E nós fazemos tudo por um amigo, mas não queremos estragar a ilusão de vocês de que a separação deixou o Almeidinha arrasado como ele merecia. Está quase igual ao da mamãe. Significa que não chega aos pés do que a mamãe fazia. Ou então que está muito melhor. Mas o importante é vocês não se sentirem nem tão ressentidos que decidam atirar o doce na nossa cabeça e depois se arrependam, nem tão confiantes que parem de tentar ser iguais à mamãe no dia que a gente disser que está sentindo uma coisa estranha bem aqui só para não ir trabalhar e ficar vendo o programa da Xuxa vocês não digam, comigo essa não pega e nos botem na rua. Grande Edgar Já deve ter acontecido com você. Não está se lembrando de mim? Você não está se lembrando dele. Procura freneticamente todas as fichas armazenadas na memória, o rosto dele e o nome correspondente e não encontra. E não há tempo para procurar no arquivo desativado. Ele está ali, na sua frente, sorrindo, os olhos iluminados, antecipando a sua resposta. Lembra ou não lembra? Nesse ponto você tem uma escolha. Há três caminhos a seguir. Um, o curto, grosso e sincero, não. Você não está se lembrando dele e não tem por que esconder isso. O não seco pode até insinuar uma reprimenda à pergunta. Não se faz uma pergunta assim potencialmente embaraçosa a ninguém, meu caro. Pelo menos não entre pessoas educadas. Você devia ter vergonha. Não me lembro de você e mesmo que lembrasse não diria. Passe bem. Outro caminho, menos honesto, mas igualmente razoável, é o da dissimulação. Não me diga, você é o... O... Não me diga, no caso, quer dizer, me diga, me diga. Você conta com a piedade dele e sabe que cedo ou tarde ele se identificará para acabar com a sua agonia. Ou você pode dizer algo como, Desculpa, deve ser a velhice, mas... Esse também é um apelo à piedade. Significa, não torture um pobre desmemoriado. Diga logo quem você é. É uma maneira simpática de dizer que você não tem a menor ideia de quem ele é. Mas que isso não se deve à insignificância dele, e sim a uma deficiência de neurônio e sua. E há um terceiro caminho. O menos racional e recomendável. O que leva à tragédia e à ruína. E o que, naturalmente, você escolhe. Claro que eu estou me lembrando de você. Você não quer magoá-lo. É isso. Há provas estatísticas de que o desejo de não magoar os outros está na origem da maioria dos desastres sociais. Mas você não quer que ele pense que passou pela sua vida sem deixar um vestígio sequer. E depois de dizer a frase, não há como recuar. Você pulou no abismo. Seja o que Deus quiser. Você ainda arremata. Há quanto tempo? Agora, tudo dependerá da reação dele. Se for um calhorda, ele o desafiará. Então me diga quem sou eu. Nesse caso, você não tem outra saída se não simular um ataque cardíaco e esperar falsamente desacordado que a ambulância venha salvá-lo. Mas ele pode ser misericordioso e dizer apenas, Pois é. Ou, bota tempo nisso. Você ganhou tempo para pesquisar melhor a memória. Quem é esse cara, meu Deus? Enquanto resgata caixotes com fichas antigas no meio da poeira e das teias de aranha do fundo do cérebro, o mantém distância com frases neutras como jabs verbais. Como tem passado? Bem, bem. Parece mentira. Puxa. Um colega de escola, do serviço militar. Será um parente? Quem é esse cara, meu Deus? Ele continua falando. Pensei que você não fosse me reconhecer. O que é isso? Não, não. Porque a gente às vezes se decepciona com as pessoas. E eu ia esquecer você? Logo você? Ah, as pessoas mudam, sei lá. Ah, que ideia. É o Ademar. Não, não, não. O Ademar já morreu. Você foi no enterro dele. O... O... Como era o nome dele? Tinha uma perna mecânica. Resende. Mas como saber se ele tem uma perna mecânica? Você pode chutá-lo amigavelmente, mas e se chutar a perna boa? Chuta as duas, né? Olha que bom encontrar você e pá, chuta uma perna. Que saudade, pá, chuta outra. Quem é esse cara? É incrível como a gente perde contato, né? Oh, é mesmo. Bom, uma tentativa. É um lance arriscado, mas nesses momentos deve-se ser audacioso. E você tem visto alguém da velha turma? Só o Pontes. Velho Pontes. Pontes. Você conhece algum Pontes? Pelo menos agora tem um nome com o qual trabalhar. Uma segunda ficha para localizar no sótão. Pontes. 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 Lembra do Croaré? Claro. Esse eu também encontro às vezes no Tiro ao Alvo. Velho Croaré. Croaré, Tiro ao Alvo. Você não conhece nenhum Croaré e nunca fez Tiro ao Alvo. Inútil. As pistas não estão ajudando. Você decide esquecer toda a cautela e partir para um lance decisivo. Um lance de desespero. O último antes de apelar para o infarte. Resende. Quem? Não é ele. Pelo menos isso está esclarecido. Não tinha um resende na turma? Não, não me lembro, não. Ah, eu devo estar confundindo. Silêncio. Você sente que está prestes a ser desmascarado. Sabe que a Ritinha casou? Não. Casou. Ah, com quem? Acho que você não conheceu o Bituca. Você abandonou todos os escrúpulos. Ao diabo com a cautela. Já que o vexame é inevitável que ele seja total, arrasador. Você está tomado por uma espécie de euforia terminal. De delírio do abismo. Como não conhece o Bituca? Claro que conheci velho Bituca. Pois casaram. É a sua chance. É a saída. Você passa ao ataque. Não avisaram nada? Bem... Não, não, não. Espera um pouquinho. Todas essas coisas acontecendo, a Ritinha casando com o Bituca, o Croaré dando tiro e ninguém me avisa nada? É que a gente perdeu o contato e... Mas o meu nome está na lista, meu querido. Era só dar um telefonema, mandar um convite. É. E você ainda achava que eu não ia reconhecer você. Vocês que se esqueceram de mim. Desculpa, Edgar. É que... Não, não, não. Não desculpo, não. Você tem razão. As pessoas mudam. Edgar. Ele chamou você de Edgar. Você não se chama, Edgar. Ele confundiu você com o outro. Ele também não tem a mínima ideia de quem você é. Melhor acabar logo com isso. Aproveitar que ele está na defensiva. Olhar o relógio e fazer cara de já? Tenho que ir. Olha, foi bom ver você, viu? Certo, Edgar. E desculpa, hein? Que isso. Precisamos nos ver mais seguido. Isso. Reunir a velha turma. Certo. E olha, quando falar com a Ritinha e o Mutuca, Bituca, e o Bituca, diz que eu mandei um beijo. Tchau, hein? Tchau, Edgar. Ao se afastar, você ainda ouve satisfeito ele dizer, grande Edgar. Mas jura que é a última vez que fará isso. Na próxima vez, se alguém lhe perguntar, você está me reconhecendo? Não dirá nem não. Sairá correndo. O Falcão Só uma palavra descrevia a vida de Antônio. Foi a palavra que ele usou quando viu o tamanho da fila do ônibus. Que merda. Estava mal empregado, mal casado, mal tudo. E agora precisava chegar em casa e dizer à mulher que não atingiram a sua cota de vendas para o mês e que não podiam contar com extra para pagar a prestação da geladeira nova. E que ela não o incomodasse. Foi quando sentiu que encostavam a ponta de um cano nas suas costas. E uma voz igualmente dura disse no seu ouvido. Entra no carro. Entrou no carro. O homem que meter a arma nas suas costas entrou em seguida. Antônio ficou espremido entre ele e outro homem, que parecia ser quem dava as ordens. Vamos, vamos. O carro arrancou. Eram quatro. Dois na frente, os quatro bem vestidos. Quando conseguiu falar, Antônio perguntou. Mas o que é isso? Silêncio. É sequestro? Não podia ser sequestro. Ele era um insignificante. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Iam querer essa geladeira nova. Assalto também não era. Não pareciam interessados no que ele tinha nos bolsos. Chaveiro, dinheiro contado para o ônibus, uma fração de bilhete da loteria, pastilhas para a zia. Não pareciam interessados em nada. Olhavam para frente e não falavam. Vocês não pegaram o homem errado, não? O homem da esquerda, o que parecia estar no comando, finalmente olhou para Antônio. Disse. Fica quietinho que é melhor para todo mundo. Mas por que me pegaram? O homem sentado no banco da frente olhou para trás. Estava sorrindo. E não era um sorriso amigável. Você sabe por quê. E de repente os quatro estavam falando. Cada um dizia uma frase como se tivessem ensaiado. Você está sendo vigiado desde o aeroporto em Genebra. A Margarete que você levou para o quarto trabalha para o Alcântara. Foi ela quem nos deu o local do seu encontro com o Frankel hoje. Foi a noite mais cara da sua vida, Falcão. Ei, espera um pouquinho. Meu nome não é Falcão. Claro que não. Sabemos até que vinho você e a Margarete tomaram no jantar. A truta estava boa, Falcão. Meu nome não é Falcão. E a Margarete, que tal? Comparada com a truta. Eu posso provar que eu não sou Falcão. É só olhar a minha identidade. Nos respeite, Falcão. Nós estamos respeitando você. Não, mas é verdade. Vocês pegaram o homem errado. Olhem aqui. Antônio começou a tirar a carteira do bolso de trás, mas o homem à sua direita o deteve. O da esquerda falou num tom magoado. Não nos menospreze assim, Falcão. Só porque você é quem é não é razão para nos menosprezar. Por favor. Mas olhem a minha identidade. Você tem mil identidades. O Alcântara nos avisou. Não deixem ele enrolar vocês. O Falcão é uma águia. O Alcântara admira muito você, Falcão. Diz que se você não fosse tão bom, não seria preciso matá-lo. Antônio deu uma risada. Na verdade, foi mais um latido, seguido de um longo silêncio. Depois... Vocês vão me matar? Você sabe que sim. Novo silêncio. Os quatro homens também pareciam subitamente tomados pela gravidade da situação. O da frente olhou para Antônio e sorriu, dessa vez sem desdém. Depois, virou-se para a frente e sacudiu a cabeça. Como se acabasse de se dar conta do que ia acontecer dali a pouco. Iam matar o Falcão. Estavam vivendo os últimos instantes de vida do grande Falcão. E Antônio sentiu uma coisa que nunca sentira antes. Uma espécie de calma superior. Nunca na sua vida participara de uma coisa tão solene. Quando falou, sua voz parecia de outra pessoa. Por quê? O senhor sabe o porquê. Onde? Alguns segundos de hesitação. Depois, na ponte. O motorista lembrou-se. O seu Alcântara mandou perguntar se o senhor queria deixar recado para alguém. Algum último pedido. Tinham passado a tratá-lo de senhor. Não, não, não. O homem da esquerda parecia saber mais do que os outros sobre a vida do Falcão. Algum recado para a condessa? Antônio sorriu tristemente. Só diga que pensei nela, no fim. O homem da frente sacudiu a cabeça outra vez. Que desperdício, terem que matar um homem como o Falcão. Quando chegaram à ponte, ninguém tomou a iniciativa de descer do carro. Ninguém falou. Pareciam constrangidos. Foi Antônio quem disse. Vamos acabar logo com isso. O senhor quer alguma coisa? Um cigarro? Não, estou tentando parar. Depois se lembrou de um anúncio que vira numa revista e perguntou. Nenhum de vocês teria um frasco de Kurt Sark no bolso, teria? Os quatro riram sem jeito. Não tinham. Antônio deu de ombros. Então não havia por que retardar a execução. Um dos homens abriu os braços e disse. Não nos leve a mal. O que é isso? O que tem que ser, tem que ser. Eu não posso me queixar. Tive uma vida cheia. Os quatro apertaram a mão de Antônio emocionados. Depois, amarraram suas mãos atrás e o jogaram da ponte. Sebo. O homem disse o próprio nome e ficou me olhando atentamente. Como alguém que tivesse atirado uma moeda num poço e esperasse o plim no fundo. Repetiu o nome algumas vezes e finalmente me lembrei. Mas claro, comprei um livro seu e não faz muito. Ele sorriu, mas apenas com a boca. Perguntou se podia entrar. Pedi para ele esperar até que eu desengatasse as sete trancas da porta. Você compreende, né? Com essa onda aí de assassinatos. Ele compreendia. Estranhos assassinatos. Todas as vítimas eram intelectuais. Ou pelo menos tinham livros em casa. 16 vítimas até então. Se eu soubesse que seria a 17ª, eu não teria me apressado tanto com as correntes. Você lê o meu livro? Li. Essa terrível necessidade de não magoar os outros. Principalmente os autores novos. Não leu. Li. Li. Essa obscena compulsão de ser amado. Leu todo? Todo. E ele ainda me olhava desconfiado. Aliás, peguei e não larguei mais até chegar ao fim. Ele ficou em silêncio. Elaborei mais. Depois li de novo. Ele nada. Então exclamei. Uma beleza. Onde é que ele está? Meu Deus, ele queria a prova. Fiz um gesto vago na direção da estante. Felizmente, nunca botei um livro fora na minha vida. Ainda tenho, ainda tinha, o meu livro do bebê. Com a impressão do meu pé recém-nascido, pobre de mim. Venero livros. Tenho pilhas e pilhas de livros. Gosto do cheiro de livros novos e antigos. Passo dias dentro de livrarias. Gosto de manusear livros. De sentir a textura do papel com os dedos. De sentir seu volume na mão. Me ocupo tanto de livros e quase não me sobra tempo para a leitura. Ele encontrou seu livro. Nós dois suspiramos, aliviados. Como é fácil fazer a alegria dos outros, pensei. Com uma pequena mentira, eu talvez tivesse dado um empurrão definitivo numa vocação literária que de outra forma se frustraria. Num transbordamento de caridade, declarei. Que livro, hein? Pô! Mas ele não me ouviu. Apertava o livro entre as mãos. Um último. Finalmente. O quê? Ele começou a avançar na minha direção. Contou que a tiragem do livro tinha sido pequena. 500 exemplares. Sua mãe comprara 30 e morrera antes de distribuir aos parentes. Ele tinha ficado com 453. 17 cópias tinham acabado num sebo que, através dos anos, venderam a todos. Ele seguiu a pista de 16 dos 17 compradores e os estrangulara. Faltava o 17º. Eu gritei. Por quê? Homem de Deus! No livro tinha um cacófato horrível. Ele não podia suportar a ideia de descobrirem seu cacófato. Eu protestei. Eu não notei! Eu não notei! Não adiantou. Ninguém que tivesse lido o livro podia continuar vivo. Ele queria deixar o mundo tão inédito quanto na cera. Eu comecei a dizer Mas essas coisas não têm importância... Mas ele me pegou e me estrangulou. Bem feito. Por aprender a não ser bem educado. Meu consolo é que depois ele descobriria que as páginas do livro não tinham sido abertas e o remorso envenenaria suas noites. Enfim, é o que dá a frequentar cebos. Trapezista Querida, eu juro que não era eu. Que coisa ridícula. Se você estivesse aqui... Alô? Alô? Olha, se você estivesse aqui, ia ver a minha cara inocente como o diabo. O quê? Mas como ironia? Como o diabo? É força de expressão. Que diabo! Você acha que eu ia brincar numa hora dessa? Alô? Eu juro pelo que há de mais sagrado, pelo túmulo da minha mãe, pela nossa conta no banco, pela cabeça dos nossos filhos, que não era eu naquela foto de carnaval no cascalho que saiu na folha da manhã. O quê? Alô? 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 Como é que eu sei qual é a foto? Mas você não acabou de dizer? Ah, você não chegou a dizer. Ah, você não chegou a dizer qual era o jornal. Bom, bem, você não vai acreditar, mas acontece que eu também vi a foto. Não nos desliga. Eu também vi a foto e tive a mesma reação. Que sujeito parecido comigo, pensei. Podia ser gêmeo. Agora, querida, nunca, em nenhum momento, está ouvindo? Em nenhum momento me passou pela cabeça a ideia de que você fosse pensar... Querida, estou até começando a achar graça. Que você fosse pensar que aquele era eu. Por amor de Deus, para começo de conversa, você pode me imaginar de pareô vermelho colar havaiano pulando no cascalho com uma bandida em cada braço? Não, faça-me o favor. E a cara das bandidas? Francamente, já que você não confia na minha fidelidade, que confiasse no meu bom gosto, poxa. O quê? Querida, eu não disse pareô vermelho. Tenho a mais absoluta, a mais tranquila, a mais inabalável certeza que eu disse apenas pareô. Como é que eu podia saber se era vermelho ou se a fotografia não era em cores, certo? Alô? Alô? Não desliga. Não. Olha, se você desligar, está tudo acabado. Tudo acabado. Você não precisa nem voltar da praia. Fica aí com as crianças e fundo uma colônia de pescadores. Não, estou falando sério. Perdi a paciência. Afinal, se você não confia em mim, não adianta nada a gente continuar. Um casamento deve se... Como é que é mesmo a palavra? Se alicerçar na confiança mútua. O casamento é como um número de trapézio. Um precisa confiar no outro até de olhos fechados. É isso mesmo. E sabe de outra coisa? Eu não precisava ficar na cidade durante o carnaval. Foi tudo mentira. Eu não tinha trabalho acumulado no escritório coisíssima nenhuma. Eu fiquei, sabe pra quê? Pra testar você. Ficar na cidade foi como dar um salto mortal sem rede. Só pra saber se você me pegaria no ar. Um teste do nosso amor. E você falhou. Você me decepcionou. Não vou nem gritar pro socorro. Não, não me interrompa. Desculpas não adiantam mais. O próximo som que você ouvir será do meu corpo se estatelando. Com o baque surdo da desilusão no duro chão da realidade. Alô? Eu disse que o próximo som... O quê? Você não tava ouvindo nada? Qual foi a última coisa que você ouviu, coração? Pois sim. Eu não falei. Tenho certeza absoluta que não falei em pareô vermelho. Sei lá qual era a cor do pareô, daquele cretino na foto. Você precisa acreditar em mim, querida. O casamento é como o número de... Sim. Não. Claro. Como? Não. Certo. Quando você voltar, pode perguntar... Você quer que eu jure? De novo. Pois eu juro. Passei sábado, domingo, segunda e terça no escritório. Não vi carnaval nem pela janela. Só vim em casa tomar um banho, comer um sanduíche e vou logo voltar pra lá. Ah, como? Você telefonou pro escritório? Meu bem, é claro que a telefonista não estava trabalhando, não é, bem? Ai, você é demais. Olha, olha, querida. Alô? Sábado eu tô aí. Beijo nas crianças. Socorro. Eu disse um beijo. Desentendimento. Essas coisas são complicadas. Quando Paulo Otávio disse maravilha olhando a paisagem pintada na parede do boteco com o nome e o telefone do pintor embaixo, o telefone com mais destaque do que tudo, quis dizer que a pintura era maravilhosamente kit. Entende? E quando num daqueles impulsos de Paulo Otávio ele telefonou para o pintor, a Mauri, e disse que queria uma pintura dele na parede do seu apartamento novo, estava pensando na sensação que a pintura causaria entre seus amigos na festa de inauguração do novo apartamento, combinando com o ventilador de teto em estilo filme dos anos 40 passado em Marrocos, que desencavara num ferro velho com anão de jardim tão horroroso, mas tão horroroso que era bonito. Todos dariam muita risada e diriam, coisas do Paulo Otávio. Agora, é preciso entender que quando o velho Amauri, que nunca ouviu a palavra kit, recebeu o telefonema e a encomenda, decidiu que tinha chegado a hora do seu reconhecimento e que uma pintura sua na parede não de um boteco, mas de um doutor, um homem educadíssimo, era a consagração. Talvez o começo de uma nova carreira, já que ninguém mais queria pintura em botecos. E quando houve o encontro entre os dois, o velho Amauri usando gravata pela primeira vez desde o enterro da patroa, e o Paulo Otávio de macacão abóbora, o Paulo Otávio começou a dizer que tipo de pintura queria, mas o Amauri o interrompeu com um gesto e disse, Deixa comigo, doutor. A Dias não pensava em outra coisa a não ser naquela pintura, a mais importante da sua vida. Pediu para examinar a parede, tirou medidas e foi para casa fazer alguns esboços. Esboços, estranhou o Paulo Otávio, mas não disse nada. Dois dias depois, o Amauri chegou ao apartamento pronto para começar. Fica à vontade, a parede é sua, disse o Paulo Otávio, mas olhando com algum temor para os esboços que o Amauri trazia embaixo do braço e pensando, Ai, ai, ai. E quando dias depois, o Amauri viu o que o Amauri estava fazendo na sua parede, bateu o pé e gritou que não era nada daquilo. Queria uma paisagem igual a do boteco. Mas o Amauri nem ouviu. Tão maravilhado estava com a própria obra, A Odisseia do Homem na Terra. Desde os tempos bíblicos até a chegada na lua, num estilo que combinava figurativismo e abstracionismo, tudo com muito simbolismo, pois certamente um doutor não ia querer na sua parede uma paisagem igual a de um boteco. Pare imediatamente. Mas o Amauri nem ouviu. E nos dias seguintes, indiferente aos apelos e as ameaças de Paulo Otávio, que inclusive tivera que atrasar o resto da decoração do apartamento enquanto a pintura não terminava, continuou trabalhando, convencido de que o doutor só estava nervoso porque ainda não entendera toda a concepção da obra. Finalmente, Paulo Otávio teve que tomar uma atitude drástica. Eu vou chamar a polícia! Que isso, doutor? Então pare! Agora! Nenhuma pincelada a mais! Mas eu estou no recém-descobrimento da América. Agora! O Amauri assinou a pintura, botou o telefone, recebeu o pagamento combinado e se foi, deixando Paulo Otávio na dúvida. Mandava repintar a parede ou deixava como estava? Porque é preciso entender que, assim como existe um ponto em que o mau gosto se transforma em kit e outro ainda mais difícil de definir em que o kit volta a ser mau gosto e redimível, existe um ponto delicadíssimo em que é impossível dizer se a invenção do pintor ou, no caso, do dono da parede, era o mau gosto mesmo ou era sério e, portanto, irrecuperável pelo kit. Entendeu? Seja como for, Paulo Otávio decidiu arriscar, deixando a parede como estava e só respirou aliviado quando o Vando, o primeiro a chegar na festa, começou a pular quando viu a pintura e a gritar Maravilha! Maravilha! Querendo dizer, claro, que horror! Que horror! Mas no sentido de maravilha! Maravilha! Enfim, essas coisas são complicadas. Blitz Ninguém conhece a alma humana melhor do que um jogador de pôquer. A sua e a do próximo. Numa mesa de pôquer, o homem chega ao pior e ao melhor de si mesmo e vai da euforia ao ódio numa rodada. Mas sempre como se nada estivesse acontecendo. Os americanos falam do poker face, a cara de quem consegue apostar tendo um royal straight flush ou nada na mão com a mesma impassividade, embora a lava esteja turbilhonando dentro. Porque sabe que está rodeado de fingidos, o jogador de pôquer deve tentar distinguir quem tem jogo de quem não tem e está blefando por um tremor na pálpebra, por um tique na orelha, ou ultrapassando a fachada e mergulhando na alma do outro. Não se trata de adivinhar o caráter, não é uma questão de caráter. O blefe é um lance tão legítimo quanto qualquer outro no pôquer. Os puros são até melhores blefadores, pois só quem não tem culpa pode sustentar um poker face perfeito sob o escrutínio hostil da mesa. Há quem diga que ganhar com um blefe supõe ganhar com boas cartas. E que é no blefe que o pôquer deixa de ser um jogo de azar, e portanto de acaso, e se torna um jogo de talento. Já fora do pôquer, o blefe perde sua respeitabilidade. É apenas sinônimo de engodo, geralmente aplicado a pessoas que não eram o que pareciam ou fingiam ser. A história dos presidentes do Brasil, desde jânio, tem sido uma sucessão de blefes. Jango também foi um blefe, na medida em que aparentava ter um poder que não tinha. O golpe de 64 foi um blefe para quem acreditou nele. Um blefe involuntário. Sarney não foi um blefe completo, porque ninguém esperava que ele fosse muito diferente. Collor foi um blefe deliberado que manteve a versão política do poker face, que é uma cara de pau sustentada mesmo sob ameaça do ridículo. E chegamos à social-democracia brasileira no poder, que pode até estar agradando a muita gente, mas é outro blefe em relação às expectativas que criou e ao que podia ter sido. Ou talvez esse blefe tenha uma história antiga, e a gente aqui não tinha notado. A Aliança Essa é uma história exemplar, só não está muito claro qual é o exemplo. De qualquer jeito, mantenha longe das crianças. Também não tem nada a ver com a crise brasileira, o apartheid, a situação na América Central ou no Oriente Médio, ou a grande aventura do homem sobre a Terra. Situa-se no terreno mais baixo das pequenas aflições da classe média. Enfim, aconteceu com um amigo meu. Fictício, claro. Ele estava voltando para casa como fazia com fidelidade rotineira todos os dias à mesma hora. Um homem dos seus 40 anos, naquela idade em que já sabe que nunca será o dono de um cassino em Summer Kent, com diamantes nos dentes, mas que ainda pode esperar algumas surpresas da vida, como ganhar na loto ou furar-lhe um pneu. Furou-lhe um pneu. Com dificuldade, ele encostou o carro no meio frio e preparou-se para a batalha contra o macaco. Não dos grandes macacos que os desafiavam no jangal dos seus sonhos de infância, mas o macaco do seu carro tamanho médio, que provavelmente não funcionaria. Resignação e reticências. Conseguiu fazer o macaco funcionar. Ergueu o carro, trocou o pneu e já estava fechando o porta-malas quando a sua aliança escorregou pelo dedo sujo de óleo e caiu no chão. Ele deu um passo para pegar a aliança do asfalto, mas sem querer a chutou. A aliança bateu na roda de um carro que passava e voou para um bueiro, onde desapareceu diante dos seus olhos, nos quais ele custou acreditar. Limpou as mãos o melhor que pôde, entrou no carro e seguiu para casa. Começou a pensar no que diria para a mulher. Imaginou a cena. Ele entrando em casa e respondendo as perguntas da mulher antes de ela fazê-las. Você não sabe o que me aconteceu. O quê? Uma coisa incrível. O quê? Contando, ninguém acredita. Conta! Você não nota nada de diferente em mim? Não está faltando nada? Não. Olha. E ele mostraria o dedo da aliança sem a aliança. O que aconteceu? E ele contaria. Tudo. Exatamente como aconteceram. O macaco, o óleo, a aliança no asfalto, o chute involuntário e a aliança voando para o bueiro e desaparecendo. Que coisa! Não é difícil de acreditar? Não. É perfeitamente possível. Pois é, eu... Seu cretino! Meu bem, eu... Está me achando com cara de boba? De palhaça? Eu sei o que aconteceu com essa aliança. Você tirou do dedo para namorar. É ou não é? Para fazer um programa. Cheguei em casa a esta hora e ainda tem a cara de pau de inventar uma história em que só um imbecil acreditaria. Mas, meu bem... Eu sei onde está essa aliança. Perdida no tapete feupudo de algum motel. Dentro do ralo de alguma banheira redonda, seu sem-vergonha! E ela sairia de casa com as crianças sem querer ouvir explicações. Ele chegou em casa sem dizer nada. Por que o atraso? Muito trânsito. Por que essa cara? Nada, nada. E, finalmente... Que fim levou a sua aliança? Tirei para namorar, fazer um programa, né? E perdi no motel. Pronto, não tenho desculpa. Se você quiser encerrar nosso casamento agora, eu vou compreender. Ela fez cara de choro, depois correu para o quarto e bateu com a porta. Dez minutos depois, reapareceu. Diz que aquilo significava uma crise no casamento deles, mas que eles, com bom senso, a venceriam. O mais importante é que você não mentiu para mim. E foi tratado o jantar. Os Moralistas Você pensou bem no que você vai fazer, Paulo? Pensei. Já estou decidido. Agora eu não volto mais atrás. Olha lá, hein, rapaz. Paulo está ao mesmo tempo comovido e surpreso com os três amigos. Assim que souberam do seu divórcio iminente, correram para visitá-lo no hotel. A solidariedade lhe faz bem. Mas não entende aquela insistência deles em dissuadi-lo. Afinal, todos sabiam que ele não se acertava com a mulher. Pensa um pouco mais, Paulo. Reflita. Essas decisões súbitas. Mas que súbitas? Estamos praticamente separados há um ano. Dê outra chance ao seu casamento, Paulo. A Margarida é uma ótima mulher. Pera aí, pera aí, pera um pouquinho. Você mesmo deixou de frequentar nossa casa por causa da Margarida. Depois que ela chamou vocês de bêbados e expulsou todo mundo. E fez muito bem. Nós estávamos bêbados e tínhamos que ser expulsos. Outra coisa, Paulo. O divórcio. Sei lá. Eu não entendo mais nada. Você sempre defendeu o divórcio? É, mas quando acontece com um amigo... Olha, Paulo, eu não sou moralista. Mas acho a família uma coisa importantíssima. Acho que a família merece qualquer sacrifício. Pensa nas crianças, Paulo. No trauma. Mas nós não temos filhos. Nos filhos dos outros, então. No mau exemplo. Mas isso é um absurdo. Vocês estão falando como se fosse o fim do mundo. Hoje o divórcio é uma coisa comum. Não vai mudar nada. Como não muda nada? Muda tudo. Você não sabe o que está dizendo, Paulo. Muda tudo. Ah, é? Muda o quê? Bom, para começar, você não vai poder mais frequentar nossas casas. As mulheres não vão tolerar. Você se transformará num párea social, Paulo. O quê? Fora de brincadeira. É um reprobo. Puxa, eu nunca pensei que vocês... Pense bem, Paulo. Dê tempo ao tempo. Deixa para decidir depois. Passado o verão. Reflita, Paulo. É uma decisão seríssima. Deixe para mais tarde. Está bem. Se vocês insistem... Na saída, os três amigos conversam. Será que ele te convenceu? Acho que sim. Pelo menos vai adiar. E nos solteiros contra casados da praia, esse ano, ainda teremos ele no gol. Também que ideia dele? Largar o gol dos casados logo agora, em cima da hora? Quando não dava mais para arranjar o substituto? Os casados nunca terão um goleiro como ele. Se insistirmos bastante, ele desiste definitivamente do divórcio. Vai aguentar a Margarida pelo resto da vida. Pelo time dos casados, qualquer sacrifício serve. Diz uma coisa. Como divorciado, ele podia jogar no time dos solteiros? Podia. Impensável. Outra coisa. O quê? Não é reprobo. É ré-probo. Acento não é. Mas funcionou. Não funcionou? Seu corpo. Uma das tantas histórias do verão. Com a mulher e os filhos em Rio das Ostras, Francisco decidiu convidar a dona Patrícia do escritório para ir ao seu apartamento. Será? Só para ouvir uns discos. A dona Patrícia foi, achou o apartamento bonito, aceitou um martini doce, disse que não tinha preferência em música, mas que era bem romântica. A Betânia cantando Roberto? Mais tarde, na delegacia, Francisco argumentou com a delegada que só tinham dançado. E dançar não era assédio sexual. Pergunte do controle remoto. A delegada perguntou. Francisco dançava com o controle remoto do CD na mão, para poder repetir seu corpo várias vezes. Quando a delegada precisou sair da sala, Francisco e dona Patrícia ficaram sozinhos pela primeira vez desde a denúncia. Pô, dona Patrícia. E eu sinto no seu peito o meu coração bater. Era a Betânia cantando, dona Patrícia. O senhor cantou junto, seu Francisco. Por que, Oliveira? Não, não, por nada, não. Eu só quero começar a dormir do lado da parede. Mas depois de todos esses anos... Não, é para variar, ué. E o Oliveira passou não só a dormir no lado da parede, como virado para a parede, encostado na parede, como alguém preocupado em defender seu pênis de uma facada no meio da noite. O que despertou a desconfiança da mulher, que agora não deixa mais Oliveira em paz. O que você andou fazendo, Oliveira? Hein? Hein? O que você andou aprontando? Nada! E o Oliveira dorme cada vez mais apertado contra a parede. Quando consegue dormir. Clique. Cidadão se descuidou e roubaram seu celular. Como era um executivo e não sabia mais viver sem celular, ficou furioso. Deu parte do roubo e depois teve uma ideia. Ligou para o número do telefone. Atendeu uma mulher. Alô? Quem fala? Com quem quer falar? O dono desse telefone. Ele não pode atender. Quer chamá-lo, por favor? Ele está no banheiro. Eu posso anotar o recado? Bate na porta e chama esse vagabundo agora! A mulher desligou. O cidadão controlou-se. Ligou de novo. Alô? Escuta, desculpa o jeito que eu falei antes. Eu preciso falar com ele. Viu? É urgente. Ele já vai sair do banheiro. Você, por acaso, é a... Uma amiga. Como é seu nome? Quem quer saber? Tá borda. Por que tá borda, meu Deus? Sou primo dele. Primo do amuleto? Amuleto. O safado já tinha um nome. É. De... Quaraí. Eu não sabia que o amuleto era de Quaraí. Pois é, de Quaraí. Carol. Hein? Meu nome é Carol. Ah, você... Não, não. Nos conhecemos há pouco. Hum... Escuta, Carol. Eu trouxe uma encomenda pro amuleto. De Quaraí. Uma percegada. Mas eu não me lembro do endereço. Eu também não sei o endereço dele. Mas você... Nós estamos num hotel. Esse telefone é celular. Ah... Vem cá. Como é que você sabia o número do telefone dele? Ele acabou de comprar... Ele disse que comprou. Por quê? Porque ele não comprou, não. Ele roubou. Tá entendendo? Ele roubou. Roubou de mim. Eu não acredito. Ah, você não acredita. Então pergunta pra ele. Bate na porta do banheiro e pergunta. O amuleto não roubaria um telefone do próprio primo. O cidadão deixou passar um tempo enquanto se recuperava e depois ligou outra vez. Alô? Carol, é o Tobias. Quem? O Taborda. Por favor, chama o amuleto. Ele continua no banheiro. Hum... Em que motel vocês estão, hein? Por quê? Carol, você parece ser uma boa moça. Eu sei que você até gosta do amuleto. Acabamos de nos conhecer. Sim, mas você simpatizou. Tô certo? Você não quer acreditar que ele seja um ladrão. Mas ele é, Carol. Enfrente a realidade. O amuleto pode ter muitas qualidades, sei lá. Há quanto tempo vocês saem juntos? Essa é a primeira vez. Vocês nunca tinham se visto antes? Já, já. Mas, assim, só conversa. E você nem sabe o endereço dele, Carol. Na verdade, você não sabe nada sobre ele. Não sabia que ele é de Guaraí. Pensei que fosse goiano. Aí que tá, Carol. Isso diz tudo. Um cara que se faz passar por goiano. Não, não. Eu é que pensei. Carol, ele ainda tá no banheiro. Tá. Então saia daí, Carol. Pegue suas coisas e saia. Esse negócio pode acabar mal. Você pode ser envolvida. Saia daí enquanto é tempo, Carol. Mas, eu... Eu sei, eu sei. Você não precisa dizer. Eu sei. Você não quer acabar a amizade. Vocês se dão bem. Ele é muito legal, mas ele é um ladrão. Carol, um bandido. Quem rouba o celular é capaz de tudo. Sua vida corre perigo. Ele tá saindo do banheiro. Corra, Carol. Leve o telefone e corra. Daqui a pouco eu ligo pra saber onde você tá. Dez minutos depois, o cidadão ligou de novo. Alô? Carol, onde é que você tá? O amuleto tá aqui do meu lado e me pediu pra dizer uma coisa. Carol, eu... Nós conversamos e ele quer pedir desculpas a você. Diz que vai devolver o telefone, que foi só uma brincadeira. Jurou que não vai fazer mais isso. O cidadão engoliu a raiva. Como ele vai devolver o telefone? Domingo, no almoço da tia Eloá. Disse que te encontra lá. Carol, não! Mas a Carol já tinha desligado. O cidadão precisou de mais cinco minutos pra se recompor. Depois ligou outra vez. Alô? Pelo ruído, o cidadão deduziu que ela tava dentro de um carro em movimento. Carol, é o Torquato. Quê? Não interessa! Carol, escuta aqui. Você tá sendo cúmplice de um crime. Esse telefone que você tem na mão, tá me entendendo? Esse telefone que agora tem suas impressões digitais, é meu. Esse salafrário roubou meu celular. Mas ele disse que vai devolver pra você, Eloá. Não existe tia Eloá nenhuma. Eu não sou primo dele. Eu não conheço esse cafajeste. Ele tá mentindo pra você, Carol. Então você também mentiu. Carol! Cinco minutos depois, quando o cidadão se ergueu do chão onde estivera mordendo o carpete e ligou de novo, ouviu um alô de homem. Amuleto? Primo! Muito bem. Você conseguiu, viu? A Carol acaba de descer do carro. Olha aqui, seu... Já tinha liquidado com o nosso programa no motel. O maior clima se estragou. Agora acabou com tudo. Ela tá desiludida com todos os homens pra sempre. Mandou parar o carro e desceu. Em plena cavalhada. Parabéns, viu, primo? Você venceu. Quer saber como ela era? Eu só quero o meu telefone. Morena clara, olhos verdes, não resistiu. O meu celular não fosse o celular, ela não teria topado o meu programa. E não fosse o celular, nós ainda estaríamos no motel. Como é que se chama isso mesmo? Ironia do destino? Eu quero o meu celular de volta! Tá, certo. Isso é o seu celular, né? Você tem que fechar negócios, impressionar clientes, enganar trouxas. Só o que eu queria era a Carol. Ladrão! Executivo! Devolve o meu... Cinco minutos mais tarde, Cidadão liga de novo. O telefone toca várias vezes, atende uma voz diferente. Ah, quem fala? É o Trola. Como você conseguiu esse telefone, hein? Sei lá. Alguém jogou pela janela de um carro, quase me acertou. Sei, e onde você tá? Como eu tô? Não, tô bem, tô bem, catando meus papéis, sabe como é? Mas eu já fui de circo, né? É, Capitão Tovar. Andei até pelo Paraguai. Eu não quero saber da sua vida, meu amigo. Eu estou pagando uma recompensa por esse telefone. Me diga onde você está que eu vou buscar. Bem, fora de valina, tudo bem. Sabe como é mulher, né? Quando vê a gente por baixo, aproveita. Ontem mesmo... Onde você está? Eu quero saber onde. Aqui mesmo, embaixo do viaduto. De noitinha. Ela chegou com o índio e o marvão. Os três com a cara cheia, aí... O que dizer? Dez coisas para dizer quando o visitante mal informado perguntar que buraco enorme é esse no chão. Jamais diga a verdade que é para o metrô que só vai ficar pronto quando o Cristo redentor perder a paciência, botar as mãos na cintura e ameaçar com intervenção. Ele não vai acreditar. Um. Foi um meteorito. Dois. Há insistentes rumores de guerra com a Argentina e o governo está construindo abrigos antiaéreos para a população. Três. Que buraco? Quatro. Todas as ruas estão sendo rebaixadas para aumentar a altura dos prédios, que assim pagarão mais impostos. Cinco. Tá bem, tá bem, mas e o problema dos negros nos Estados Unidos, hein? Seis. Estão procurando restos de uma antiga civilização que viveu aqui, os cariocas. Gente de ótima disposição que desapareceu certo dia durante o engarrafamento de trânsito. Até agora só recuperaram uma camisa listrada, um reco-reco e um leque, com a inscrição Baile dos Batutas, 1900 e ilegível. Pouco se sabe dos cariocas, nome indígena, que significa não deixe para amanhã o que o paulista pode fazer por você hoje. Foram descobertos por marinheiros holandeses que procuravam um caminho mais curto para o bolero. Viviam das formas mais rudimentares de agricultura, plantando bananeira na avenida e atirando verde para colher maduro. Não deixaram descendentes. Outro dia correu boato de que tinha aparecido um carioca no degrau, mas foram investigar e era só um gaúcho de brindes botado, chiando muito. Mas as escavações continuam. Sete. Como vamos todos entrar pelo cano, estão instalando um bem grande. Oito. Você quer brigar? Nove. São as obras do novo aeroporto e não faça mais perguntas. Dez. É para o metrô, que só vai ficar pronto quando... Eu sabia que você não ia acreditar. Cinco coisas para dizer quando o seu filho menor chegar em casa e quiser saber o que é, pela ordem. Contrato de risco, dívida externa e sexo. Um. Ah, vai dormir. Dois. Pergunta para sua mãe. Três. Pergunta para sua mãe e depois vem me dizer. Quatro. Contrato de risco é como se o papai mandasse você procurar minhocas no quintal. E como o quintal é do papai, você ficava com parte das minhocas e o papai com outra parte. Dívida externa é... Como que parte da minhoca? Tanto faz. Quarenta por cento da minhoca para você e sessenta para mim. Não, você não pode botar a sua parte da minhoca no prato da sua irmã. Não sei como é que se descobre qual é a cabeça e qual é o rabo da minhoca e não faz diferença. Tá bem, eu fico com os rabos. Esquece a minhoca. Dívida externa é como a mamãe pedir dinheiro emprestado para o papai para pagar a loja, depois pedir dinheiro emprestado para a sua avó e sem me dizer nada para pagar o papai e depois pedir dinheiro do papai para pagar a sua avó, ainda gastando a minha gasolina no vai e vem. Pode, pode botar a sua parte das minhocas no prato da mamãe. Agora, sexo é mais ou menos como o contrato de risco e dívida externa, só que é fundamental saber onde fica tudo na minhoca. E vá dormir. Cinco. Escuta aqui, com que turma você tem andado, hein? Exéguias. Quis o destino, que é um gozador, que aqueles dois se encontrassem na morte, pois na vida jamais se encontrariam. De um lado, Cardoso, na juventude conhecido como Dozão, depois Dozo. Finalmente, quando a vida, a bebida e as mulheres erradas o tinham reduzido à metade, Dozinho. Do outro lado, Rodopião Farias Melo Nogueira Neto. Nenhum apelido. Comendador, empresário, um dos pós-homens da república. Grande e chato. Grande e gordo. O seu caixão teve que ser feito sob medida. Houve quem dissesse que seriam necessários dois caixões. Um para o Rodopião, outro para o seu ego. Já Dozinho parecia uma criança no seu caixãozinho. Um anjo encardido e enrugado. De Dozinho no seu caixão disseram, coitadinho. E de Rodopião, como ele está corado. Ficaram em capelas vizinhas antes do enterro. Os dois velórios começaram quase ao mesmo tempo. O de Rodopião, rótere, ex-ministro, benemérito do jockey, concorridíssimo. O de Dozinho, em termos de público, um fracasso. Dozinho só tinha dois ao lado de seu caixão quando começaram os velórios. Por coincidência, dois garçons. Tanto Dozinho quanto Rodopião tinham morrido por vaidade. Dozinho, apesar de magro, esqualido, como descrevia carinhosamente Dona Judite, professora, sua única mulher legítima, se convencera de que estava ficando barrigudo e dera para usar um espartilho. Para não fazer má figura no Dança Brasil, onde passava as noites. As mulheres do Dança Brasil, só por brincadeira, diziam sempre Você está engordando, Dozinho, olha essa barriga. E Dozinho apertava mais o espartilho. Um dia caiu na calçada com falta de ar. Não recuperou mais os sentidos. Claro que não morreu só disso. Bebia demais, se metia em brigas. Arriscava a vida por um amigo. Deixava de comer para ajudar os outros. Se não fosse o espartilho, seria uma navalha ou uma cirrose. Rodopião tinha ido aos Estados Unidos fazer o implante de cabelo. E na volta houve complicações, uma infecção e, suspeita-se, uma certa demora deliberada de sua mulher em procurar ajuda médica. E ali estavam, Dozinho e Rodopião, sendo velados lado a lado. Dozinho, bom amigo, por dois amigos. Rodopião, o chato, por uma multidão. O destino, etc. Perto da meia-noite, chegaram Dona Judite, que recém soubera da morte do ex-marido e se mandara de Del Castilho, e Magarra, o maior amigo de Dozinho. Magarra chorava mais que Dona Judite. Que perda, que perda, repetia. E Dona Judite sacudia a cabeça sem muita convicção. A capela onde estava sendo velado o Rodopião lotara, e as pessoas começavam a invadir o velório de Dozinho, olhando com interesse para o morto desconhecido, mas sem tomar intimidades. Magarra quis saber quem era o figurão da capela ao lado. Estava ressentido com aquela afluência. Dozinho é que merecia uma despedida assim. Um homem grisalho explicou para Magarra quem era Rodopião. Deu todos os seus títulos. Magarra ficou ainda mais revoltado. Não era homem de aceitar o destino e as suas ironias sem uma briga. Apontou com o queixo para Dozinho e disse Sabe quem é aquele ali? É o Cardoso, o ex-senador. É, sabe a lei Cardoso? Autoria dele. Em pouco tempo a notícia se espalhou. Estavam sendo velados ali não um, mas dois notáveis da nação. A frequência na capela de Dozinho aumentou. Magarra circulava entre os grupos enriquecendo a biografia de Cardoso. Lembra a linha média do Fluminense, década de 40? Tati, Matinhos e Cardoso. O Cardoso é ele. Também revelou que Cardoso foram um dos inventores do raio laser, só que o americano roubara a sua parte. E tiveram caso com Maria Callas na Europa. Algumas pessoas até se lembravam. Ah, então é aquele Cardoso. A capela de Dozinho também ficou lotada. As pessoas passavam pelo caixão de rodopião, comentavam Está com ótimo aspecto. E passavam para a capela de Dozinho. Cumprimentavam Dona Judite, que nunca podia imaginar que Dozinho tivesse tanto prestígio, até um representante do governador, os dois garçons e Magarra. Grande perda. Nem me fale, respondia Magarra. Veio a televisão. Magarra foi entrevistado. Comentou a ingratidão da vida. Um homem como aquele, autor da Lei Cardoso, cientista, com sua fotografia no Salão Nobre do Fluminense, homem do mundo, um dos luminários do seu tempo, só era lembrado na hora da morte. As pessoas esquecem de pressa. O mundo é cruel. A câmera fechou nos olhos lacrimejantes de Magarra. A essa altura tinha mais público para o Dozinho do que para o rodopião. Pouco antes de fecharem os caixões, chegou uma coroa para Dozinho, do Fluminense. O acompanhamento dos dois caixões foi parelho, mas a televisão acompanhou o de Dozinho. O enterro de rodopião foi mais rápido, porque o acadêmico que ia fazer o discurso esqueceu o discurso em casa. Todos se dirigiram rapidamente para o enterro do Cardoso, para não perder o discurso de Magarra, quebradou do alto da lápide. Cardoso, mais do que exéquias, aqui se faz um desagravo. A posteridade trará a justiça que a vida te negou. Teus amigos e concidadãos aqui reunidos não dizem adeus. Dizem bem-vindo à glória eterna. Naquela noite, no Dança Brasil, antes de subir ao palco e anunciar o show de Rúbio Roberto, a voz romântica do Caribe, Magarra disse para Mariusa, a favorita do Dozinho, que estranhar a ausência dela no cemitério aquela manhã. Mariusa se defendeu. Como é que eu ia saber que ele era tão importante? E chorou sinceramente. Indios Era uma reunião de amigos, todos já no lado mais preguiçoso dos 40 anos, e já tinham falado de tudo. Do governo, da seleção, da vida em geral, tudo contra. Foi quando um deles disse Sabe do que eu tenho saudade? Ninguém disse do quê, porque não precisava. Ele continuou. De filme de pirata. Os outros suspiraram. Era verdade. Não faziam mais filmes de pirata. Mais uma prova de que a vida em geral perdera muito com a passagem dos anos. E filme com escadaria? Dessa vez não houve consenso. Como filme com escadaria? Lembra como as pessoas caíam na escada antigamente? Volta e meia rolava alguém pela escada e morria. Ou então, se era mulher, perdia o filho. Exatamente. Todos suspiraram outra vez. Ninguém mais rolava pela escada nos filmes. Aliás, as escadas agora que eram rolantes. Um deles, só para provar a inveja retroativa do grupo, revelou que certa vez viram um filme de pirata com escadaria. Se passava em Maracaibo. Rolava alguém pela escada? Uma mulher. E perdia o filho? Não. Mas tinham que fazer o parto às pressas. Alguém pedia água quente. Muita água quente. Nunca entendi por que precisavam de tanta água quente para os partos. Não é preciso dizer que estavam todos na mesa de um bar e que ninguém conseguiria se levantar mesmo que quisesse. Ninguém queria. A conversa chegar ao ponto ideal de melancolia e revolta. Pediram outra rodada de bebidas. Só então se deram conta de que o garçom desaparecera. Não havia mais ninguém no bar. Onde será que... O que foi? Ouça. Eu não estou ouvindo nada. Exatamente. Está quieto demais. Todos se entreolharam. Seria o que eles estavam pensando? Demorou alguns minutos até um deles conseguir dizer a palavra. Índios. Só podia ser. Estamos cercados. Alguém devia dar umas piadas lá fora, hein? Para ver com intuição. Eu estou desarmado. Eu tenho um canivete. Então vai você. E se a gente tentasse negociar? Você não conhece esses selvagens. Não querem conversa, não. Querem o nosso couro cabeludo. Não terão muita sorte com você. Nenhum de nós tem o couro cabeludo que tinha antigamente. Mais suspiros. Acho que devemos tentar romper o cerco e ir para casa. Não temos chance. Esses Cheyennes enxergam no escuro. Isso não é território Cheyenne. Você quer dizer... Temo que sim. A palavra foi dita com um misto de terror e admiração. Mescaleiros. Os piores de todos. Mescaleiros. Piores do que os Sioux, os Coanches, os Comancheiros. Piores que os Pés Negros e os Caiapauas. Estavam perdidos. Estamos perdidos. Espera. O quê? Ouvi um assovio. São apaches. Tem certeza? Não passei a infância e a adolescência dentro de cinemas por nada, meu caro. Os mescaleiros imitam a coruja. Os apaches assoviam. Ainda bem. Por quê? Os apaches nunca atacam durante a noite. Temos até o amanhecer. Felizmente reapareceu o garçom. E eles puderam pedir mais uma rodada. A mentira. João chegou em casa cansado e disse para sua mulher, Maria, que queria tomar um banho, jantar e ir direto para a cama. Maria lembrou a João que naquela noite eles tinham ficado de jantar na casa de Pedro e Luísa. João deu um tapa na testa, disse um palavrão e declarou que de maneira nenhuma não iria jantar na casa de ninguém. Maria disse que o jantar estava marcado há uma semana e seria uma falta de consideração com Pedro e Luísa, que afinal eram seus amigos, deixar de ir. João reafirmou que não ia. Encarregou Maria de telefonar para Luísa e dar uma desculpa qualquer, que marcasse o jantar para a noite seguinte. Maria telefonou para Luísa e disse que João chegar em casa muito abatido, até com um pouco de febre e que ela achava melhor não tirá-lo de casa aquela noite. Luísa disse que era uma pena, que tinha preparado um blanqué de vô, que era uma beleza, mas que tudo bem. Importante é a saúde e é bom não facilitar. Marcaram jantar para a noite seguinte, se João estivesse melhor. João tomou um banho, jantou e foi se deitar. Maria ficou na sala vendo televisão. Ali pelas nove bateram na porta. Do quarto, João, que ainda não dormira, deu um gemido. Maria, que já estava de camisola, entrou no quarto para pegar seu hobby de chambre. João sugeriu que ela não abrisse a porta, naquela hora só podia ser chato. Ele teria que sair da cama, que deixasse bater. Maria concordou, não abriu a porta. Meia hora depois, tocou o telefone acordando o João. Maria atendeu. Era Luísa, querendo saber o que tinha acontecido. Por quê? Nós estivemos aí há pouco, batemos, batemos e ninguém atendeu. Vocês estiveram aqui? Para saber como estava o João. O Pedro disse que andou sentindo a mesma coisa há uns dias e queria dar umas dicas. O que houve? Nem te conto. O João deu uma piorada, tentei chamar um médico, não consegui e tivemos que ir a um hospital. Quê? Então é grave! A febre aumentou e começou a sentir dores no corpo. Apareceram pintas vermelhas no rosto. Estava com o rosto coberto de pintas vermelhas. Meu Deus! Ele já teve sarampo, catapora, essas coisas! Já o médico disse que nunca tinha visto coisa igual. Como é que ele está agora? Melhor, o médico deu uns remédios, ele está na cama. A gente vai já para aí! Espera! Mas Luísa já tinha desligado. João e Maria se entreolharam. E agora? Não podiam receber Pedro e Luísa? Como explicar a ausência das pintas vermelhas? A gente pode dizer que o remédio que o médico deu foi milagroso. Que eu estou bom e que podemos até sair para jantar. Eles iam desconfiar. Acho que já estão até desconfiados. É por isso que vem para cá. A Luísa não acreditou em nenhuma palavra que eu disse. Decidiram apagar todas as luzes do apartamento e botar um bilhete na porta. João ditou o bilhete para Maria escrever. Bota aí, ó. João piorou subitamente. O médico achou melhor interná-lo. Telefonaremos do hospital. Eles são capazes de ir ao hospital à nossa procura. Não, não vou nem saber que hospital é. Vão telefonar para todos, eu sei. A Luísa nunca vai nos perdoar um blanquetevô perdido. Tá, então bota aí, ó. João piorou subitamente. O médico achou melhor interná-lo na sua clínica particular. O telefone lá é 2366688. Mas esse é o telefone do seu escritório. Exatamente. A gente vai para lá e espera o telefonema deles. Mas até que a gente chega ao seu escritório... Vambora. Deixaram o bilhete preso na porta. Apertaram o botão do elevador. O elevador já estava subindo. Eram eles. Pelas caras, depressa. O carro de Pedro estava barrando a saída da garagem do edifício. Eles não podiam usar o carro. Demoraram para conseguir um táxi. Quando chegaram ao escritório de João, que perdeu mais tempo explicando ao porteiro a sua presença ali no meio da noite, o telefone já estava tocando. Maria apertou o nariz para disfarçar a voz e atendeu. Clínica Rochedo. Rochedo? Espantou-se João, que se atirara ofegante numa poltrona. Um momentinho, por favor. Tapou o fone e disse para João que era Luísa. Que mulherzinha. O que a gente faz para preservar uma amizade? E não passar por mentiroso. Maria voltou ao telefone. O senhor João está no quarto 17, mas não pode receber visitas. A esposa dele... Um momentinho, por favor. Ela quer falar comigo. Alô, Luísa. Pois é. Estamos aqui, é... Ninguém sabe o que é. Está com pintas vermelhas por todo o corpo e as unhas estão ficando azuis. Hã? Não, Luísa. Vocês não precisam vir para cá. Diz que é contagioso. João, com a cabeça atirada para trás, já preparava-se para retomar seu sono na poltrona. É contagioso. Nem eu posso chegar perto dele. É, aliás, eles vão evacuar toda a clínica e colocar barreiras em todas as ruas aqui por perto. Estão desconfiados que é um vírus africano. O jargão. Nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendi. O cara que não sabe nada de nada, mas sabe o jargão. E passa por autoridade no assunto. Um refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe nem o jargão, mas inventa. Ó, Matias, você que entende do mercado de capitais... Nem tanto, nem tanto. Uma das características do falso entendido é a falsa modéstia. Você, no momento, aconselharia que tipo de aplicação, hein? Bom, depende do yield pretendido, do throwback e do ciclo refratário. Na faixa de papéis top market, ou o que nós chamamos de top mark, o throwback recai sobre o repasse e não sobre o release, entendeu? Francamente, não. E o falso entendido sorri com tristeza e abre os braços como quem diz é difícil conversar com leigos. Uma variação do falso entendido é o sujeito que sempre parece saber mais do que ele pode dizer. A conversa é sobre política. Os boatos cruzam os ares, mas ele mantém um discreto silêncio. Até que alguém pede a sua opinião e ele pensa muito antes de se decidir a responder. Há muito mais coisa por trás disso do que vocês pensam. Ou então, e esta é mortal. Não é tão simples assim. Faz-se aquele silêncio que precede as grandes revelações, mas o falso informado não diz nada. Fica subentendido que ele está protegendo as suas fontes em Brasília. E há o falso que interpreta. Para ele, tudo o que acontece deve ser posto na perspectiva de vastas transformações históricas que só ele está sacando. O avanço do socialismo na Europa ocorre em proporção direta ao declínio no uso de gordura animal nos países do mercado comum. Só não vê quem não quer. E se alguém tiver mais detalhes sobre a sua insólita teoria, ele vê a pergunta como manifestação de uma hostilidade bastante significativa a interpretações não ortodoxas. E passa a interpretar os motivos de quem o questiona, invocando a igreja medieval, os grandes hereges da história, e vocês sabiam que toda reforma se explica a partir da prisão de ventre de Lutero? Mas o jargão é uma tentação. Eu, por exemplo, sou fascinado pela linguagem náutica, embora a minha experiência no mar se resuma a algumas passagens em transatlânticos, onde a única linguagem técnica que você precisa saber é Que horas serve o meu buffet, hein? Nunca pisei num veleiro, e se pisasse seria para dar vexame na primeira onda. Eu enjoo em escada rolante. Mas na minha imaginação sou um marinheiro de todos os calados. Senhor de ventos e de velas, e principalmente dos especialíssimos nomes da equipagem. Me imagino no leme do meu grande veleiro, dando ordens à tripulação. Recolher a traquineta! Largar a vela bimbão! Não podemos perder esse viseu! O viseu é um vento que nasce na costa ocidental da África e volta nas malvinas e nos ataca a bora e bordo, cheirando a especiarias, carcaças de baleia, e estranhamente a uma professora que eu tive no primário. Quebrar o lume da alcatra e baixar a falcatrua! Cuidado com a sanfona de Abelardo! A sanfona é um perigoso fenômeno que ocorre na vela parada em certas condições atmosféricas, e que, se não contido a tempo, pode decapitar o piloto. Até hoje não encontraram a cabeça do Comodoro Abelardo. Cruzar a espínola! Domar a espátula! Montar a sirigaita! Tudo a macambujo e dois quartos de trela, se não afundamos! E o capitão é o primeiro a pular! Cortar o cabo de Eustáquio! O dia da amante Por que não o dia dos amantes? Já existe o dia dos namorados, e hoje em dia a diferença entre namorado e amante tornou-se um pouco vaga. Quando é que namorados se transformam em amantes? Segundo uma moça experimentada na questão que consultamos, se a mulher der para o mesmo homem mais de 17 vezes seguidas, ele deixa de ser seu namorado e, tecnicamente, passa a ser seu amante. Os critérios variam, no entanto. Em certas regiões, só depois de dormirem juntos dois anos é que namorados se tornam legalmente amantes. Alguns estabelecem um meio termo razoável, 17 vezes ou dois anos, o que vier primeiro. Outros afirmam que a diferença está no grau de intimidade dos dois tipos de relacionamento. Num caso, as pessoas vão para um lugar onde haja camas, apartamento, hotel, motel, sendo desaconselháveis hospitais, quartéis e lojas de imóveis, tiram a roupa um do outro, às vezes usando só os dentes, atiram-se na cama, rolam de um lado para o outro, enfiam-se os dedos no orifício que estiver por perto, lambem-se, chupam-se com ou sem canudinho, massageiam-se mutuamente com um chantibon, depois o homem penetra o corpo da mulher com seu órgão entumecido e os dois corpos movem-se em sincronia até o orgasmo simultâneo entre gritos e arranhões. Então se separam, suados, e vão tomar um banho juntos antes de saírem para a rua. Quer dizer, uma coisa superficial e corriqueira. Já o namoro, não. No namoro, não apenas o órgão entumecido, mas todo o corpo do namorado penetra na própria casa da namorada todas as quartas-feiras. Eles se sentam lado a lado num sofá quente, coxa a coxa, e chegam a entrelaçar os dedos das mãos. Muitas vezes, comem a ambrose a preparada pela mãe da moça com a mesma colher, gemendo baixinho. Existe ainda o prazer indescritível de roçar com o braço o lado do seio da namorada enquanto se conversa sobre futebol com o pai dela. Um prazer que aumenta se, por sorte, estiver com um daqueles sutiãs pontudos usados pela última vez no Ocidente por Terry Moore em 1953. A namorada, não o pai dela. Isso é que é intimidade. Existem outros critérios para diferenciar namorado de amante. Amante é o namorado que leva pijama, por exemplo. Uma maneira certa de saber que o namorado já é amante é quando, pela primeira vez, em vez de dar um par de meias para ele no dia dos namorados, ela dá um par de cuecas. E você terá certeza de que ele é amante quando sugerir que ela lhe dê certo tipo de cuecas e ela responder distraidamente esse tipo ele já tem. Mas estamos falando de namorados ou amantes solteiros. No caso do homem casado e com uma amante, a coisa se torna mais complicada e pouco invejável. No caso do homem casado e com várias amantes, se torna mais complicada ainda e mais invejável. Antes de lançar o dia dos amantes, os lojistas teriam que fazer uma pesquisa de mercado, o que despertaria a desconfiança dos entrevistados. O senhor tem amante? Foi minha mulher que te mandou? Não, a gente está fazendo uma pesquisa de mercado e... Onde é que está o microfone? É chantagem, é? Não, não, cavaleiro, nós. Está bem, está bem, está bem. Tem uma moça que eu vejo, mas nem sei se pode chamar de amante. Pelo amor de Deus, é só meia hora de três em três dias. E ela é bem baixinha, então amante seria um exagero. Mas eu prometo parar. Uma vez decidido o lançamento do dia dos amantes, as agências de propaganda teriam que escolher a estratégia de marketing, ou, como se diz em português, o approach. O tom das peças publicitárias variaria, é claro, de acordo com o tipo de comércio. As lojas de eletrodomésticos poderiam anunciar tudo para o seu segundo lar. Ou então, faça-se sentir como a legítima. Dê a ela uma máquina de lavar roupa. As joalherias enfatizariam sutilmente o espírito de revanchismo do seu público-alvo, sugerindo, aquele diamante que sua mulher vive pedindo, dê para a sua amante. Ou, pateticamente, já que ela não pode ter uma aliança, dê um anel. Dê um perfume. Para que você nunca confunda as duas, dê furor só para a outra. Utilidades. No dia dos amantes, dê a ela um despertador. Assim, você nunca se arriscará a chegar tarde em casa. Os comerciais para a televisão poderiam explorar alguns lugares comuns. Por exemplo, um homem entra no quarto e encontra a amante na cama. Atira um presente no seu colo. Isso a faz se lembrar de uma coisa. Ela abre a gaveta da mesa de cabeceira e tira um presente. Ele vai pegar, mas o presente não era para ele. Ela levanta a cama, abre o armário e dá o presente para o seu amante escondido lá dentro. Congela a imagem, sobrepõe o logotipo do anunciante e a frase. Nesse dia dos amantes, dê uma surpresa. Hein? Hein? Tá, tá bom. Era só um exemplo. As confusões seriam inevitáveis. Marido e mulher se encontram numa loja de lingerie. Espanto da mulher. Você é aqui? Hã? Uhum. Hum, sim. E escolhendo uma camisola? É, que eu tava... Vendo a... Certo, quer dizer... E você pode me explicar o que está havendo? Tá vendo? Não, tá... Não vai me dizer que está comprando pra mim. Há anos que eu não uso uma camisola. Ainda mais desse tipo. Preta, transparente, com decote até o umbigo. Eu posso explicar. Então explique. É, eu vou explicar. Explique melhor. Tá bem. É... Na verdade é pra mim. Tá entendendo agora? Pra mim. Você... Uhum. Há anos eu tento esconder isso de você. Mas agora que você me pegou, vou revelar tudo. Eu adoro dormir de renda preta. Só me controlei até hoje por causa das crianças. Ela compreende, tenta acalmá-lo. Mas ele agora tá agitado. Bate no balcão e grita. Também quero ligas vermelhas, um chapelão e chinelos de pompom grenar. Ela o leva pra casa cheia de resignada compreensão. A amante ficará sem o seu presente no dia dos amantes. Mas pelo menos o marido terá evitado qualquer suspeita. O único inconveniente é que vai ter que dormir de camisola preta pelo resto da sua vida conjugal. Mas por que não um dia dos amantes? Você teria que tomar certas precauções, além de jamais entrar numa loja de lingerie. Como uma ausência sua em casa no dia dos amantes despertaria desconfiança, telefone pra casa antes de ir festejar com a amante. Alô, a patroa está? Não, senhor. Estranho. Ela costuma estar em casa a essa hora? Bom, mas é melhor assim. Diga a ela que eu vou me atrasar um pouco, tá? Tô no hospital pra curativos. Nada grave. Fui atropelado por uma manada de elefantes. Sim, senhor. Você se dirige para a casa da amante com o embrulho do presente embaixo do braço. Começa a pensar na ausência da sua mulher em casa. Onde é que ela teria ido? Lembra-se então que a viu mais de uma vez olhando com interesse uma vitrine cheia de cachimbos. Na certa, pensando num presente pra lhe dar. E súbito, você para na calçada como se tivesse batido no elefante. Você não fuma, cachimbo. O sítio do Ferreirinha Pela primeira vez na vida, ele estava seguindo uma dieta, fazendo tudo o que o médico mandava. Até exercício. Durante anos, ele se lamentara por não ter um carro inglês. Mas por que inglês? Porque a direção é no lado direito. Você abre a porta e já está na calçada. Não precisa dar toda aquela volta. E agora estava fazendo até exercício. Corria todas as manhãs. Comprara abrigo, tênis e saía pra correr todos os dias antes do café. Chegava em casa eufórico. Descobri uma coisa genial. O quê? Oxigênio. Cortara completamente os doces. Logo ele, que certa vez provocara um enorme vexame. Estava caminhando na praça com a mulher, sob protestos, quando de repente se inclinara pra afagar a cabeça de um garoto. A mulher até estranhara. Ele gostava de crianças, mas não era dado aquelas demonstrações. Ele então se endireitara e a puxara pelo braço, forçando a apressar o passo. Vamos. Que praça é essa? Roubei o pirulito do garoto. Vamos embora. Mas era tarde. O garoto já dera o alarme. Eles tinham tido que enfrentar uma falange de mães e babais indignadas. Ele fora obrigado a devolver o pirulito. Agora, fazia abdominais no meio da sala. Volta e meia se olhava no espelho, alisava a barriga e perguntava. Diminuiu, hein? Não diminuiu? É, realmente a barriga diminuíra. A mulher ficou tão intrigada que foi procurar o novo médico dele sem ele saber. Precisava conhecer o responsável por aquele milagre. O médico disse que não havia milagre nenhum. Quando ela perguntou como ele conseguira que o marido se dedicasse tanto a perder peso, o que nenhum outro conseguira, o médico sorriu e disse. Com o sítio do Ferreirinha. Contou que durante a primeira consulta com o novo cliente, perguntava como quem não quer nada se o cliente conhecia o Ferreirinha. Não, pois o Ferreirinha tinha um sítio. E todos os fins de semana, o Ferreirinha reunia no seu sítio um grupo de amigos e algumas mulheres. O Ferreirinha conhecia muitas mulheres. Modelos, missis, grandes mulheres e outras. E todo fim de semana tinha o que o Ferreirinha chamava de a corrida do ouro. As mulheres saiam correndo pelos campos do Ferreirinha e os homens saiam correndo atrás. Quem pegasse uma, ficava com ela para passar a noite. Os mais rápidos pegavam as mais bonitas. Os mais gordos e fora de forma não pegavam nenhuma. O cliente gostaria de entrar no grupo de amigos do Ferreirinha? Nada mais fácil. O médico apresentava, mas antes ele precisava perder peso. Entrar em forma, para não fazer feio no sítio do Ferreirinha. Quando o cliente estivesse no ponto, prometia o médico, seria apresentado ao Ferreirinha. Mas o sítio do Ferreirinha existe mesmo? Nem o sítio e nem o Ferreirinha. E como é que o senhor faz quando eles chegam no ponto para serem apresentados ao Ferreirinha? Pensava no marido com uma mistura de raiva e pena. Ele estava perdendo a barriga para correr atrás de mulheres no sítio do Ferreirinha, o cretino. Mas que decepção ia ter quando descobrisse que o sítio não existia, pobrezinho. É uma coisa engraçada. A senhora sabe que até hoje nenhum dos meus clientes pediu para ser apresentado ao Ferreirinha? Eu digo, acho que você já está pronto para o sítio. Amanhã vou apresentá-lo ao Ferreirinha. Mas nenhum se acha em condições. Sempre querem treinar mais um pouco. Que raça! E o médico, mesmo sendo do gênero, teve que concordar. Que raça! Ecos do Carnaval Com o tempo, o casal desenvolvera um código para se comunicar de longe nas reuniões sociais. Quando ele esfregava o nariz, queria dizer, vamos embora. Quando ela puxava o lóbulo da orelha esquerda, queria dizer, cuidado. Geralmente, um aviso para ele mudar de assunto. Puxar o lóbulo da orelha direita significava, pare de beber. Se ele, então, girasse a aliança no dedo, era para dizer, não chateia. Se depois ela coçasse o queixo, era, você me paga. Naquela noite, houve confusão nos sinais. Mais tarde, em casa, ela gritava, você não me viu quase arrancar a orelha esquerda? Não! Era para ele mudar de assunto, mas ele tinha bebido tanto que confundir a orelha esquerda dela com a direita. E pensara que a mensagem era para não beber mais. Enquanto girava a aliança assintosamente no dedo, continuara a contar o caso que tinha ouvido as gargalhadas. O caso das vassouradas. Acontecera durante o carnaval. A mulher voltara da praia de surpresa na quinta de noite e cruzara na porta de casa com o marido que saía de sarongue. Se não estivesse de sarongue, ele teria inventado uma história para justificar sair daquela hora. Uma súbita vontade de comer pastel, um amigo doente, qualquer coisa. O sarongue inviabilizara qualquer desculpa. Um sarongue não se disfarça, não se explica, não se nega. O sarongue é o limite da tolerância e do diálogo civilizado. E como o diálogo era impossível, a mulher partira para a agressão. Buscaram uma vassoura dentro de casa e correra com o homem para dentro da casa avassouradas. Avassouradas! Você não sabia que foi com eles que isso aconteceu? Com os donos da casa, seu pamonha! E como é que eu ia saber? Me contaram a história, mas não deram os nomes. E eu puxando a orelha feito uma doida! Mais tarde, já na cama, ele racionalizou. Bem feito. O quê? Para ela. Não se bate no homem com uma vassoura. Ah é? E o sarongue? Isso não interessa. Nada justifica a vassoura. Sei não. Podia bater, mas não com a vassoura. E indignado como se estabelecesse um dogma, arrematou. Vassoura não! Aí a mulher disse que o mal já estava feito, e o melhor que eles tinham a fazer era repassar o código para que coisas como aquela não acontecessem mais. O verdadeiro José José morreu com justeza poética num avião da ponte aérea, a meio caminho entre São Paulo e Rio. Coração. Morreu de terno cinza e gravata escura, segurando a mesma pasta preta com quem desembarcava no Santos Dumont todas as segundas-feiras durante anos. Só que dessa vez, a pasta preta desembarcou sobre seu peito, na maca, como uma lápide provisória. O velho paulista, disseram seus colegas de trabalho no velório, lamentando a perda do companheiro tão sério, tão eficiente, tão trabalhador. Seu apelido no Rio era paulista. A mulher e o filho de 18 anos mantiveram uma linha de sóbria resignação durante todo o velório. Aquele era o estilo de José. Nada de arroubos ou demonstrações de sentimento. Sobriedade. Foi ideia do filho que o enterrassem de colete. Um dos sócios de José na empresa cochichou. A verdade é que ele nunca se adaptou aos hábitos cariocas. Alguém concordou. É, sempre foi um paulista desterrado. E um outro o estranhou. Desterrado? Aí vivia lá e cá. Foi nesse ponto que entraram no velório aos prantos, precipitando-se na direção do caixão, uma senhora e uma moça. Ambas vestindo jeans iguais e carregando as grandes bolsas de couro com que tinham viajado de São Paulo. Carioca! É você, carioca! Papai! Consternação geral. Doutor Lupércio, advogado da família, conseguiu que as duas mulheres de José se reunissem em algum lugar afastado da câmara ardente. O mais difícil foi arrancar a segunda mulher na ordem de chegada ao velório de cima do caixão. Em pouco tempo, confirmou-se o óbvio. José tinha outra família em São Paulo. A filha tinha 15 anos. A mulher do Rio foi seca. A legítima sou eu. Meu bem. Não me chama de meu bem, a gente nem se conhece. Calma, calma. Agora eu sei porque o carioca nunca quis me trazer ao Rio. O nome dele é José. Ou era, até acontecer isso. Disse a primeira, não se sabendo se falava da morte ou da descoberta da segunda família. Lá em São Paulo, toda turma chama ele de carioca. Turma? No Rio eles não tinham turma, não. Raramente saíam de casa. Um ou outro jantar em grupo pequeno. Concertos às vezes. Geralmente estavam na cama antes das 10. Na câmara ardente, o filho de José evitava o olhar da sua meia-irmã. Os dois eram parecidos, tinham os traços do pai. A moça, com os olhos ainda cheios de lágrimas, comentara que aquela era a primeira vez que via o pai de gravata. O filho ia dizer que não se lembrava de jamais ter visto o pai sem gravata, mas achou melhor não dizer nada. Era uma situação constrangedora. Pobre do papai! Sempre tão brincalhão! O filho entendia cada vez menos. O apelido dele em São Paulo era carioca. Descia em Congonhas todas as quintas-feiras de camiseta esporte. No máximo com um pullover sobre os ombros. Uma vez chegaram até de bermudas e chinelos de dedo. Gostava de encher o apartamento de amigos ou sair com a turma para um restaurante ou uma boate. E se alguém ameaçasse embora dizendo que amanhã é dia de trabalho, ele berrava que paulista não sabia viver, que paulista só pensava em dinheiro, que só carioca sabia gozar a vida. Com sua alegre informalidade, fazia sucesso entre os paulistas, inclusive nos negócios, apesar do mal-estar que causava sua camisa aberta até o umbigo em certas salas de reuniões. Todas as segundas-feiras voava para o rio. Dizia que precisava pegar uma praia, respirar um pouco. Você não estranhava quando ele voltava do rio branco daquele jeito? Ele dizia que não adiantava pegar cor na praia, ficava branco assim que pisava em Congonhas. As duas sorriram. Mais tarde em casa, doutor Lupércio refletiu sobre o caso. Um herói de dois mundos. A mulher, como sempre, não estava ouvindo. Doutor Lupércio continuou. No rio, era o paulista típico, uma caricatura. Sim, é isto. Doutor Lupércio sempre se agitava quando pegava uma tese no ar com seus dedos compridos. Era isso. No rio, ele era uma caricatura paulista. A imagem carioca do paulista. Em São Paulo, era o contrário. E mais. Quando fazia o papel do paulista proverbial no rio, era gozação. Quando fazia o carioca em São Paulo, era estratégia de venda. O advogado, no seu entusiasmo, apertou com força o braço da mulher que disse Ai, Lupércio, você não vê? Ele estava sendo cariocamente malandro quando fazia o paulista. E paulistamente utilitário quando fazia o carioca. Um gigolô do estereótipo. Uma síntese brasileira. Mas qual dos dois era o verdadeiro José? Duas viúvas dormiam sozinhas. A do rio, sem o seu José. Aquela rocha de critérios e responsabilidades em meio à inconsequência carioca. A de São Paulo, sem o seu carioca. Aquele sopro de armarinho no cinza paulista. As duas suspiraram. Homem que é homem. Homem que é homem não usa camiseta sem manga, a não ser para jogar basquete. Homem que é homem não gosta de canapés, de cebolinhas em conserva, ou de qualquer outra coisa que leve menos de 30 segundos para mastigar e engolir. Homem que é homem não come soufflé. Homem que é homem não deixa sua mulher mostrar a bunda para ninguém nem em baile de carnaval. Não mostra sua bunda para ninguém. Só no vestiário para outros homens. E assim mesmo, se olhar por mais de 30 segundos, dá briga. Homem que é homem só vai ao cinema ver filme do Franco Zeffirelli quando a mulher insiste muito. E passa todo o tempo tentando ver as horas no escuro. E não gosta de musical, filme com a Jill Clayburgo ou do Ingmar Bergman. Prefere filmes como Lee Marvin e Charles Bronson. Diz que ator mesmo era o Spencer Tracy. Dos novos tirando Clint Eastwood é tudo viado. Homem que é homem não vai mais a teatro porque também não gosta que mostrem a bunda a sua mulher. Se você quer um homem que é homem no momento mais baixo de sua vida, precisa vê-lo no balé. Na saída, ele diz que até o porteiro é viado. E que se enxergar mais alguém de malha justa, mata. E o homem que é homem tem razão. Confessa, você está com ele. Você não quer que pensem que você é um primitivo, um retrógrado e um machista. Mas lá no fundo, você torce pelo homem que é homem. Claro, não concorda com tudo o que ele diz. Quando ele conta tudo o que vai fazer com a feiticeira no dia em que a pegar, você sacode a cabeça e reflete sobre o componente de misoginia patológica inerente à jactância sexual do homem latino. Depois, começa a pensar no que faria com a feiticeira se a pegasse. Existe um homem que é homem dentro de cada brasileiro, sepultado sob camadas de civilização, de falsa sofisticação, de propaganda feminina e de acomodação. Sim, de acomodação. Quantas vezes atirado na frente de um aparelho de TV vendo a novela das oito, uma história invariavelmente de humilhação, renúncia e superação femininas, você não se perguntou o que estava fazendo que não dava um salto, vencia a resistência da família a pontapés e procurava uma reprise do Manix em outro canal. Homem que é homem só vê futebol na TV, bebendo cerveja e nada de cebolinhas em conserva. Homem que é homem arrota e não pede desculpas. Se você não sabe se tem um homem que é homem dentro de você, faça esse teste. Leia essa série de situações, estude-as, pense e depois decida como você reagiria em cada situação. A resposta dirá o seu coeficiente de homem que é homem. Se pensar muito, nem precisa responder. Você não é homem que é homem. Homem que é homem não pensa muito. Situação 1 Você está num restaurante com o nome francês. O cardápio é todo escrito em francês. Só o preço está em reais. Muitos reais. Você pergunta o que significa o nome de um determinado prato ao métri. Você tem certeza que o métri está se esforçando para não rir da sua pronúncia. O métri levará mais tempo para descrever o prato do que você para comê-lo, pois o que vem é uma pasta vagamente marinha em cima de uma torrada do tamanho aproximado de uma moeda de um real, embora custe mais de cem. Você come de um golpe só, pensando no que os operários são obrigados a comer. O inveja. Sua acompanhante pergunta qual é o gosto e você responde que não deu tempo para saber. O prato principal vem trocado. Você tem certeza que pediu um buffer a kelk shows. E o que vem é uma fatia de pato sem qualquer acompanhamento. Só. Bem que você tinha notado o nome. Canar melancolique. Você, a princípio, sente pena do pato, pela sua solidão, mas muda de ideia quando tenta cortá-lo. Ele é um duro, pode aguentar. Quando vem a conta, você nota que cobraram pelo pato e pelo buff que não veio. O que você faz? Paga assim mesmo para não dar à sua acompanhante a impressão de que se preocupa com coisas vulgares, como dinheiro, ainda mais o brasileiro. Chama discretamente o métri e indica o erro, sorrindo para dar a entender que merda é ló. Essas coisas acontecem. Ou você vira a mesa, quebra uma garrafa de vinho contra a parede e, segurando o gargalo, grita Eu quero o gerente! E é melhor vir sozinho! Situação 2. Você foi convencido pela sua mulher, namorada ou amiga, se bem que homem que é homem não tem amigas, quem tem amigas é viado, a entrar para um curso de sensitivação oriental. Você reluta em vestir a malha preta, mas acaba sucumbindo. O curso é dado por um japonês, provavelmente viado. Todos sentam num círculo em volta do japonês na posição de lótus. Menos você, que como está um pouco fora de forma, só pode sentar na posição do arbusto despencado pelo vento. Durante 15 minutos, todos devem fechar os olhos, juntar as pontas dos dedos e fazer humm... Até que se integrem na grande corrente universal que vem do Tibete, passa pelas cidades sagradas da Índia e do Oriente Médio e estranhamente bem em cima do prédio do japonês, antes de voltar para o Oriente. Uma vez atingido esse estágio, todos devem virar para a pessoa ao seu lado e estudar seu rosto com as pontas dos dedos, não se surpreendendo se o japonês chegar por trás e puxar as suas orelhas com força para lembrá-lo da dualidade de todas as coisas. Durante o rom, você faz força, mas não consegue se integrar na grande corrente universal, embora comece a sentir uma sensação diferente, que depois revela-se ser cãibra. Você, finge que atingiu a integração para não cortar a onda de ninguém? Finge que não entendeu bem as instruções em gatinha fazendo até o lado daquela grande loura e na hora de tocar o seu rosto erra o alvo e agarra os seios, recusando-se a soltá-los mesmo que o japonês quase arranque as suas orelhas? Diz que não sentiu nada, que não vai seguir adiante com aquela bobagem, ainda mais de malha preta e que é tudo coisa de viado. Situação 3 Você está numa daquelas reuniões em que há lugares de sobra para sentar, mas todo mundo senta no chão. Você não quis ser diferente, se atirou no almofadão colorido e tarde demais descobriu que era dona da casa. Sua mulher ou namorada está tendo uma conversa confidencial, de mãos dadas, com uma moça que é a cara do Charlton Heston, só que de bigode. O jantar é americana e você não tem mais um joelho para colocar o seu copo de vinho enquanto usa os outros dois para equilibrar o prato e cortar o pedaço de pato, provavelmente o mesmo do restaurante francês, só que algumas semanas mais velho. Aí o cabeleireiro de cabelo mexado ao seu lado oferece. Se quiser usar o meu... O seu... Joelho. Ah, ele está desocupado. Mas eu não o conheço. Eu me apresento. Este é o meu joelho. Não, 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 não. Eu digo... Você, hein? Quanta formalidade. Aposto que se eu estivesse oferecendo a perna toda, você ia pedir referências. Tchau. O que você faz? Resolve entrar no espírito da festa e começa a tirar as calças? Leva seu copo de vinho para um canto e fica entre divertido e irônico, observando aquele curioso painel humano e organizando um casamento sobre estas sociedades tropicais que passam da barbárie para a decadência sem a etapa intermediária da civilização? Ou pega sua mulher ou namorada e dá-o fora, não sem antes derrubar o Charlton Heston com um soco? Se você escolheu a primeira resposta para todas as situações, você não é um homem que é homem. Se você escolheu a segunda resposta, não é um homem que é homem. E se você escolheu a terceira resposta, também não é um homem que é homem. Homem que é homem não responde a testes. Acha que teste é coisa de viado. Este país foi feito por homens que eram homens. Os desbravadores do nosso interior bravio não tinham nem jeans, quanto mais do Pierre Cardin. O que seria desse país se Dom Pedro I tivesse se atrasado no dia 7 em algum cabeleireiro fazendo massagem facial e cortando o cabelo à navalha? E se tivesse gritado, em vez de independência ou morte, independência ou alternativa viável, levando em consideração todas as variáveis? Você pode imaginar o Rui Barbosa de sunga de crochê? O José do patrocínio de colã? O tiradentes de caftan em brinco numa orelha só? Homens que eram homens eram os bandeirantes. Como você sabe, antes de partir numa expedição, os bandeirantes subiam num morro em São Paulo e abriam a braguilha. Esperavam até ter uma ereção e depois seguiam na direção que o pau apontasse. Profissão para um homem que é homem é motorista de caminhão. Daqueles que depois de comer um mocotó com duas mouse beer, dormem na estrada e se sentem falta de uma mulher, ligam o motor e trepam com o radiador. No futebol, o homem que é homem é bec central, cabeça de ar ou centroavante. Meio campo é coisa de viado. Mulher do amigo de homem que é homem é homem. Homem que é homem não tem amizade colorida, que é a sacanagem por outros meios. Homem que é homem não tem um relacionamento adulto de confiança mútua, cada um respeitando a liberdade do outro, numa trans assim, extraconjugal, mas assumida, entende? Isso é papo de mulher para dar para todo mundo. Homem que é homem acha que movimento gay é coisa de viado. Homem que é homem nunca vai a ver niçais. Homem que é homem não está lendo a Marguerite e Orsená, não leu a Marguerite e Orsená e não vai ler a Marguerite e Orsená. Homem que é homem diz que não tem preconceito, mas que se um dia estivesse numa mesma sala com todas as cantoras da MPB, não desencostaria da parede. Coisas que você jamais encontrará em um homem que é homem. Batom neutro para lábios ressequidos, pastilhas para refrescar o hálito, o telefone do Gabeira, entradas para um espetáculo de mímica. Coisa que você jamais deve dizer a um homem que é homem. Tom Sir Tom, vamos ao balé? Prove estas cebolinhas. Coisas que você jamais vai ouvir um homem que é homem dizer. Assumir, amei, minha porção mulher, acho que o bordô fica melhor no sofá e a ráfia em cima do puf. Não convide para a mesma mesa um homem que é homem e o Silvinho. Homem que é homem acha que ainda há tempo de salvar o Brasil e já conseguiu a adesão de todos os homens que são homens que restam no país para uma campanha de regeneração do macho brasileiro. Os quatro só não têm se reunido muito seguidamente porque pode parecer coisa de viado. Nobel Viu quem ganhou o Nobel de Literatura? Quem? Esse nem você conhece. Quem é? Um tal de Roger Payá, que ninguém conhece. O Roger Payá? Vai dizer que você conhece? Conheço. Mas jamais pensei que ele pudesse ganhar o... Ô, espera um pouquinho. Você conhece o Roger Payá? Escuta aqui. Só porque você não conhece não quer dizer que ele seja desconhecido. Mas todo mundo com quem eu falei até agora conhece ele menos do que eu. Ora, todo mundo. É preciso ter um mínimo de informação, certo? Não é um autor popular. Mesmo na França deve ter muita gente que não conhece. Mas você conhece o Marcel Payá? Roger Payá? Conheço. O que eu vou fazer? Conheço. É poeta, é. É, parece que fez poesia também. O que você leu dele? Lembra de um conto, uma espécie de conto, uma coisa assim meio impressionista. Não me impressionou muito. Nunca entendi muito bem a reputação dele com a nova crítica. Não foi ele que escreveu Lesoisos Coleric? Não, não. Não tem nada a ver. É mesmo. Esse é o Fouchard de Brés. Quer dizer que o Jean-Louis Payá, Roger Payá, Jean-Louis, Roger, tem certeza? Absoluta. Pois não é Jean-Louis, nem Jean-Paul, nem Roger, nem Marcel. Mas como não é? Eu inventei o nome. Roger Payá que não ganhou o prêmio Nobel e nunca vai ganhar porque ele não existe. Silêncio. Ah, te ganhei. Silêncio. Escuta, você, eu, não era brincadeira. Espera aí, espera aí. Socorro. Ô, socorro. So... Silêncio. Brincadeira. Começou como uma brincadeira. Telefonou para um conhecido e disse... Eu sei de tudo. Depois de um silêncio, o outro disse... Como é que você soube? Não interessa. Sei de tudo. Me faz o favor, não espalha não. Vou pensar. Pelo amor de Deus. Tá bem. Mas olha lá, hein. Descobriu que tinha poder sobre as pessoas. Sei de tudo. É que... Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Como é que você descobriu? A reação das pessoas variava. Algumas perguntavam em seguida... Alguém mais sabe? Outras se tornavam agressivas. Tá bem, você sabe. E daí? Daí nada. Só queria que você soubesse que eu sei. Se você contar para alguém, eu... Depende de você. De mim como? Se você andar na linha, eu não conto. Certo. Uma vez parecia ter encontrado um inocente. Eu sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Não sei. O que é que você sabe? Não se faça de inocente. Não, mas eu realmente não sei. Vem com o resto. Ah, você não sabe de nada. Ah, quer dizer que existe alguma coisa para saber, mas eu é que não sei o que é. Não existe nada. Olha que eu vou espalhar, hein. Pode espalhar que é mentira. Como é que você sabe que eu vou espalhar? Qualquer coisa que você espalhasse era mentira. Tá bem, vou espalhar. Mas dali a pouco veio um telefonema. Escuta, eu estive pensando melhor aqui. Não espalha nada sobre aquilo, não? Aquilo o quê? Ah, você sabe. Passou a ser temido e respeitado. Volta e meia, alguém se aproximava dele e sussurrava. Você contou para alguém? Ainda não. Puxa, obrigado, hein. Com o tempo, ganhou reputação. Era de confiança. Um dia, foi procurado por um amigo com uma oferta de emprego. O salário era enorme. Mas por que eu? A posição é de muita responsabilidade, recomendei você. Por quê? Pela sua descrição. Subiu na vida. Dele se dizia que sabia tudo sobre todos, mas nunca abria a boca para falar de ninguém. Além de bem informado, era um gentleman. Até que recebeu um telefonema. Uma voz misteriosa que disse... Sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Resolveu desaparecer. Mudou-se de cidade. Os amigos estranharam o seu desaparecimento repentino. Investigaram o que ele estava armando. Finalmente, foi descoberto numa praia remota. Os vizinhos contam que uma noite vieram muitos carros e cercaram a casa. Várias pessoas entraram na casa, ouviram-se gritos. Os vizinhos contam que a voz que mais se ouvia era dele, gritando... Era brincadeira! Era brincadeira! Foi descoberto de manhã, assassinado. O crime nunca foi desvendado, mas as pessoas que o conheciam não têm dúvidas sobre o motivo. Sabia demais. Espelhos Chega um dia na vida de todo homem que ele se olha no espelho de manhã e tem uma revelação estarrecedora. Sua mulher está dormindo com outro. Depois ele olha melhor e vê que não é outro, é ele mesmo. Mas por alguma razão inexplicável ele está com 40 anos. Acabou de entrar naquela terra mítica chamada meia-idade, outrora habitada apenas por pessoas estranhas como os pais da gente. O espelho nos mostra o nosso contrário, nossa esquerda na nossa direita. Mas esse é o limite máximo da sua dissimulação. Fora isso, ele é de uma franqueza brutal e irrecorrível. Vivemos na era das relações públicas. É inadmissível que a nossa própria imagem nos trate com tanta crueza. É inadmissível que alguém lhe diga, você tem 40 anos, ou 50, ou 60, ou até, meu Deus, mais, assim na cara, mesmo que quem diga seja a sua própria cara. E de manhã, na hora em que ainda amarrotado pelo sono e antes de botar o rosto que usará durante o dia, você está mais vulnerável. Se a cena pudesse ser confiada a um profissional da comunicação, seria diferente. O mal do mundo é que as piores notícias quase sempre nos são dadas por amadores. Se a sua imagem no espelho fosse confiada a um especialista em marketing, em vez da sua cara no espelho revelador, você veria a da Isadora Ribeiro. E a Isadora Ribeiro diria, alô, campeão. Você chacaria para ver se sua mulher ainda estava dormindo e voltaria para encarar o espelho. Você é por aqui, Isadora? Eu vim para dizer que você vai ficar ótimo, Grisalho. Grisalho? Eu? Vai ficar mais maduro. As rugas vão realçar o caráter, seja ele qual for. As entradas no cabelo vão deixar você parecido com Clint Eastwood, pelo menos da testa para cima. E se um queixo enfatiza a masculinidade, imagine dois. Rugas, entradas, queixos... Isadora, você está querendo me dizer alguma coisa? Ou então, é você mesmo quem aparece e convida você a mergulhar de ponta cabeça no espelho e descobrir como é a vida no outro lado dos quarenta. Você mergulha e se vê num mundo muito parecido com o que deixou. Mas está tudo igual. Exato. Só você mudou um pouco. Você testa os movimentos de braços e pernas. Tudo funciona normalmente. Mas não é isso que interessa. Como está o... Impulso sexual integral e constante por tempo indeterminado, mas comece a evitar motéis com escada. Cuidados com a saúde? Diminua o consumo de carne branca, preta, amarela e mulata, principalmente depois das refeições. Fora isso, sua vida continuará a mesma, até com vantagens. O cabelo grisalho aumentará a sua credibilidade, o que é sempre bom para os negócios. E você terá pretextos para sair de reuniões muito cumpridas, pois estará subentendido que precisa ir ao banheiro mais seguido. Então, que venham as rugas. Mas há o outro lado da questão. Qual? Se você não aprendeu a manejar um computador até agora, não aprenderá nunca mais. Os computadores vêm com alarme embutido contra pessoas com mais de 40 anos. Se uma delas os toca, é ridicularizada na hora. Eles apitam e aparece uma frase desaforada na tela. O que mais? Aquela menina nova do escritório? Sei. Aparecida com a Isabelle Adjani, mas com coxas brasileiras? Sei. Ela vai sorrir para você? Sim. Vai se aproximar de você? Sim. E dizer, minha mãe diz que acha que já trabalhou com o senhor, tio. Não, não procure consolo no espelho tradicional, esse instrumento diabólico que há séculos destrói todas as nossas fantasias. Nossa esperança é a tecnologia. Cedo ou tarde, inventarão o espelho digital. Ele não refletirá a imagem, simplesmente. A captará e a transformará em impulsos eletrônicos que podem ser manipulados pelo usuário. No painel do espelho digital haverá duas teclas. A verdade e escolha você mesmo. Acionando essa última, você terá à sua disposição um menu de opções reconfortadoras para o que o espelho lhe mostrará, desde 20 anos menos, até Richard Gere com outro nariz. Você poderá usar um recurso chamado retouch, que lhe permitirá... Mas o que eu estou dizendo? De nada nos adiantará o espelho digital. Na idade em que precisarmos dele, não saberemos como manejá-lo. Tios Já o Tio Dedé fazia questão de contar a sua vida. E a história que mais repetia era a do filme que fizeram em Hollywood. Os mais velhos já estavam cansados de ouvir a história. Mas sempre aparecia alguém novo para o Tio Dedé impressionar. O senhor fez um filme em Hollywood, disse a Dedé? Ah, apareço numa cena. E que filme era? Ah, você não deve ter visto não, que não é do seu tempo. O nome em inglês era Island of Love. Como é? Island of Love. Acho que nunca passou no Brasil, não. Com quem era? Dorothy Lamour, não é do seu tempo. E como foi que o senhor entrou no filme? Eu fazia parte de um conjunto, Los Tropicales. Tocava bongô e cantava. Isso foi lá por 40 e poucos, época da guerra. Mas o conjunto se desfez em Los Angeles, porque a cantora, Lupe, uma cubana, descobriu que o marido dela, que tocava pistão e se chamava, sabe como? Rafael Rafael. Assim mesmo, nome duplo. Descobriu que o Rafael Rafael estava namorando uma pequena americana. Aliás, um pedaço, viu? E lá se ia o Tio Dedé com a sua história, que mudava em alguns detalhes, mas era sempre a mesma, mais ou menos elaborada de acordo com o grau de interesse de quem ouvia. Com o Los Tropicales desfeito, o Tio Dedé precisara se virar em Los Angeles e acabara contratado como figurante num filme passado nos mares do sul, mas todo filmado em Hollywood mesmo. A cena em que o Tio Dedé aparecia, segundo ele, era forte. Era num bar em que a Dorothy Lamour cantava. Ela passava pela sua mesa cantando, tirava o cigarro da sua boca e lhe dava um beijo. Até ficamos amigos, contava o Tio Dedé. Um dia... Titi, o seu filme não se chama Island of Love? É esse mesmo. Vão passar hoje na televisão. Grande sensação. A família toda se reuniu e convidou pra gente ver o filme do Tio Dedé, que estava estranhamente quieto quando se sentou na frente da TV. O filme começou, continuou e parecia estar terminando e nada de aparecer a cena do Tio Dedé. Quando é, tio? Calma. Mas o filme terminou e a cena não apareceu. Todos se viraram para o Tio Dedé numa interrogação muda. Então ele, depois de um instante de hesitação, pulou da cadeira e bradou aos céus indignado. Cortaram! Cortaram! O milionário era um self-made man. Tinha-se feito a si mesmo, que eximia seu pai e sua mãe de qualquer culpa. Possuía a maior cobertura com piscina da Zona Sul, do Brasil. Carros do tamanho de iates e iates do tamanho de navios. A cada minuto do dia ele ganhava o equivalente ao orçamento de um município dos médios. Entrava em qualquer banco do país pisando num tapete de subgerentes. Os filhos nas melhores escolas, a mulher nos melhores vestidos, tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas lhe faltava... lhe faltava... ele não sabia o quê. Nas suas organizações trabalhava um jovem de família antiga e tradicional, mas que devido às voltas do destino e da economia de mercado, perdera todo o seu dinheiro. Dessas famílias que antes produziam aristocratas rurais e hoje produzem secretários de embaixadas e relações públicas. Você conhece a história. O milionário mandou chamar Rude. Seu nome era Rude. E expôs a sua angústia. Tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas me falta não sei o quê. Rude cruzou as pernas, puxou o friso impecável das calças entre dois dedos manicurados e sentenciou. Já sei. Lhe falta Genessequat. Isso. O milionário pulou da cadeira. Rude acertara na mosca. Ainda de pé, o milionário gritou outra vez. Isso. É exatamente o que me falta. Genessequat. Eu quero que você me ajude a consegui-lo. Pago qualquer preço pelo Genessequat. Qualquer preço, claro, era um exagero. O milionário não chegar onde estava pagando qualquer preço. Rude ganhou um pequeno aumento. Foi transferido do Departamento de Relações Públicas para um cargo de assessor da presidência. E instalou-se num discreto escritório ao alcance do chefe. Que ele imediatamente decorou com alguns objetos pré-colombianos do melhor gosto. O escritório, não o chefe. Rude passou a aconselhar o milionário na sua conduta social. O que dizer, como segurar a faca, onde ser visto e com quem, com que gravata. O objetivo do milionário, estabelecido com a mesma firmeza com que traçava os planos de produção da sua indústria e os horários de visita à sua amante, era claro. Em seis meses, queria ser citado na coluna do Zózimo como o maior Genessequat do Brasil. Mas o trabalho de Rude não era fácil. O milionário não aprendia. Rude, por exemplo, aconselhava a comparecer a determinado vernissage. Já sei, chego lá e compro tudo. Não. Examine bem os quadros. Escolha um de tamanho médio, nem muito caro que pareça ostentação, nem muito barato que pareça avareza e compre sem estardalhaço. Comente depois que foi atraído pelo vigor contido no quadro, sua força hesitante, como o expressionismo embrionário do jovem Van Gogh. Vigor contido, força hesitante, expressionismo do jovem embrião, do jovem Van Gogh. Deixa comigo. Mas o milionário chegava à exposição, entusiasmava-se com o movimento, com as roupas, os nomes presentes, todos com um Genessequat e comprava tudo sem olhar. No dia seguinte, as crônicas sociais comentavam a incontrolável ânsia de aparecer de certas pessoas que misericordiosamente permaneciam anônimas. Foi depois de um jantar na cobertura do milionário, em que, confuso com as recomendações de seu consultor sobre que vinho servir com quais pratos, o anfitrião botou gravatas de Côte de Ronde tinto, brancos de graves e rosês da Provence em cima da mesa e anunciou Cada um escolhe o seu veneno e quem quiser Guaraná também tem. Que rude ameaçou a desistir. Não era mais possível. Só concordou em continuar quando o milionário lhe prometeu um substancial aumento de salário. E ficou combinado que, dali em diante, rude acompanharia o milionário em todas as ocasiões para evitar vexame. Passaram a ir juntos a toda parte. E, em pouco tempo, frequentando ambientes e convivendo com pessoas que o seu salário anterior proibia, rude tornou-se uma figura conhecida e admirada nas altas rodas da cidade. Para os outros, rude não era apenas um bem-sucedido homem de negócios, como provava o seu óbvio status dentro das organizações do milionário grosso. Aquele... como era mesmo o nome dele? Era um homem fino, inteligente e civilizado. Bastava ver como ele contornava, com tato e bom humor, as incríveis gafes do seu patrão. Começou a ser citado com frequência nas colunas sociais. Suas frases de espírito eram repetidas. O corte da sua lapela era imitado. Todos concordavam. Rude estava perdendo seu tempo como um subalterno. Era um executivo nato. Não demorou muito para ser convidado a dirigir um grande consórcio de empresas com capital estrangeiro, depois de maravilhar os donos americanos com sua pronúncia de inglês e seu conhecimento de bourbons. Sua vida, então, passou a ser um anúncio de Hilton's. Só na decoração do seu escritório, gastou toda a verba de RP das suas empresas. Em seis meses, estava na rua com indenização suficiente apenas para pagar a conta do patê. Genesequa, não faltava a Rude. Faltava... Faltava... Faltava ele não sabia o quê. Farsa Quando ouviu o ruído da porta do apartamento sendo aberta, a mulher só ergueu-se ligeiro na cama e disse. Ela realmente disse. Céus! Meu marido! O amante ergueu-se também espantado, menos com o marido do que com a frase. O que foi que você disse? Eu disse... Céus! Meu marido! Foi o que eu pensei, mas eu não quis acreditar. Ele me disse que ia para São Paulo. Talvez não seja ele, talvez seja um ladrão. Seria sorte demais. É ele. E vem vindo para o quarto. Rápido! Se esconde dentro do armário. O quê? Não, 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 não. Tudo menos o armário. Então, debaixo da cama. O armário é melhor. O amante pulou da cama, pegou sua roupa de cima da cadeira e entrou no armário pensando. Isso não pode estar acontecendo. Começou a rir descontroladamente. Até se lembrar de que tinha deixado seus sapatos ao lado da cama. Ouviu a porta do quarto se abrir e a voz do marido. Com quem você estava conversando? Eu? Com ninguém. Era a televisão. E você? Não disse que ia para São Paulo? Espera aí. Aqui no quarto não tem televisão. Não mude de assunto. O que é que você está fazendo em casa? O amante começou a rir. Não podia se conter mesmo sabendo que assim fazia o armário sacudir. Tapou a boca com a mão e ouviu o marido perguntar. Que barulho é esse? Não interessa. Por que você não está em São Paulo? Não precisei ir. Pronto. Esses sapatos... O amante gelou. Mas o marido se referia aos próprios sapatos que estavam apertados. Agora devia estar atirando os sapatos. Silêncio. O ruído da porta do banheiro sendo aberta e depois fechada. Marido no banheiro. O amante ia começar a rir outra vez quando a porta do armário se abriu subitamente e ele quase deu um berro. Era a mulher para lhe entregar seus sapatos. Ela fechou a porta do armário e se atirou de novo na cama antes que ele pudesse avisar que aqueles sapatos não eram os dele, eram os do marido. Loucura. Porta do banheiro se abrindo. Marido de volta ao quarto. Longo silêncio antes do marido falar. Esses sapatos... O que é que tem? De quem são? Como de quem são? São os seus. Você acabou de tirar. Esses sapatos nunca foram meus. Silêncio. Mulher obviamente examinando os sapatos e dando-se conta do seu erro. O amante ainda por cima com falta de ar. A mulher agressiva. Onde foi que você arranjou esses sapatos? Esses sapatos não são meus, eu já disse. Exatamente. E de quem são? Como é que você sai de casa com um par de sapatos e chega com outro? Oh, oh, espera aí. Onde foi que você andou? Anda, responde. Eu cheguei em casa com os mesmos sapatos que saí. Estes é que não são os meus sapatos. São os sapatos que você tirou. Você mesmo disse que estavam apertados. Logo, não eram seus. Quero explicações. Só um momentinho. Só um momentinho. Silêncio. Marido tentando pensar em alguma coisa para dizer. Finalmente, a mulher tem um fante. Estou esperando. Marido reagrupando as suas forças, passando para o ataque. Tenho certeza absoluta, absoluta, de que não entrei neste quarto com estes sapatos. E olhe só, eles não podiam estar apertados porque são maiores do que o meu pé. Outro silêncio e a mulher, friamente. Então só há uma explicação. Qual? Eu estava com outro homem aqui dentro. Quando você chegou, ele pulou para dentro do armário e esqueceu os sapatos. Silêncio terrível. O amante prenderia a respiração se não precisasse de ar. E a mulher continuou. Mas nesse caso, onde é que estão os seus sapatos? Bem, você poderia ter entregue os meus sapatos para o homem dentro do armário, por engano. Muito bem. Agora, além de adúltera, você está me chamando de burra. Muito obrigada. Não sei não, não sei não. Eu ouvi vozes aqui dentro. Então faz o seguinte. Vai até o armário e abre a porta. O amante sentiu que o armário sacudia. Mas agora não era o seu riso, era o seu coração. Ouviu os pés descalços do marido aproximando-se do armário. Preparou-se para dar um pulo e sair correndo do quarto e do apartamento antes que o marido se recuperasse. Derrubaria o marido na passagem. Afinal, tinha os pés maiores. Mas a mulher falou. Você sabe, é claro, que no momento em que abrir essa porta estará arruinando o nosso casamento. Se não houver ninguém aí dentro, nunca conseguiremos conviver com o fato de que você pensou que havia. Será o fim. E se houver alguém? Aí será pior. Se houver um amante de cuecas dentro do armário, o nosso casamento se transformará numa farsa de terceira categoria. Em teatro barato. Não poderemos conviver com o ridículo. Também será o fim. Depois de alguns minutos, o marido disse. De qualquer maneira, eu preciso abrir a porta do armário para guardar a minha roupa. Abra? Mas pense no que eu disse. Lentamente, o marido abriu a porta do armário. Marido e amante se encararam. Nenhum dos dois disse nada. Depois de três ou quatro minutos, o marido disse com licença e começou a pendurar a sua roupa. O amante saiu lentamente de dentro do armário, também pedindo licença, e se dirigiu para a porta. Parou quando ouviu um... Pssiu. Disse. É comigo? É. Os meus sapatos. O amante se lembrou de que estava com os sapatos errados na mão junto com o resto de sua roupa. Colocou os sapatos do marido no chão e pegou os seus. Saiu pela porta e não se falou mais nisso. Cantada Eu sei que você vai rir, mas... Vou? Por favor, não pensa que é paquera. Não penso, não. Fala. Eu não conheço você de algum lugar. Pode ser. Nisse, 1971. Sagão do Hotel Negresco. Promenade des Anglais. Quem nos apresentou foi o Barão. O Barão... Como é que é mesmo o nome dele? Não, não. Em 71, eu não estive em Nisse. Não pode ter sido em 77. Tô quente? Que mês? Abril. Não. Agosto? Agosto. No forte da estação? Deus me livre. Claro, claro. Eu também nunca estive em Nisse em agosto. Onde é que eu tô com a cabeça? Não terá sido em Porto Fino? Quando? Outubro de 72. Eu era convidada no iate do comendador... Petrinelli. Não. Ele era comprido e branco. O comendador. Não, iate. É... Tem uma vaga lembrança de ter visto o seu rosto... Impossível. Impossível. Há anos que eu não vou a Porto Fino. Desde que perdi tudo que eu tinha no cassino há... Meu Deus, sete anos. Mas que eu saiba, a Porto Fino não tem cassino. Não era um cassino clandestino na casa de verão do conde... Do conde... Ah, sim. Eu ouvi falar. Como é que era o nome do conde? Forcedame. Esse. Você perdeu tudo no jogo? Tudo. Tudo. Minha salvação foi uma milionária boliviana que me adotou. Vivi durante um mês à custa do trabalho escravo nas minas de estanho. Que remorso. O caviar não passava na garganta. Felizmente, minha família mandou dinheiro. Fui salvo do inferno pelo Banco do Brasil. Bom, se não foi em Porto Fino, então... Nova York. Tenho certeza de que foi em Nova York. Você não esteve no apartamento da Elisinha, no jantar para o rei da Grécia? Estive. Então, está desvendado o mistério. Foi lá que nos conhecemos. Espera um pouquinho. Agora eu estou me lembrando. Não era para o rei da Grécia. Era para o rei da Turquia. Outra festa. Não, a Turquia, que eu saiba, não tem rei. É um clandestino. Ele fundou um governo no exílio, 24º andar do Olympic Tower. É o único apartamento de Nova York que tem cabritos passando no tapete. Espera. Já sei. Matei. Samoritz. Inverno de... 79? Isso. Então não era eu. Eu estive lá em 78. Então foi 78. Não pode ter sido. Eu estava na incógnita. Esquiava com uma máscara. Não falei com ninguém. Ah, então era você a esquiadora mascarada? Diziam que era Faradiba? Era eu mesma. Meu Deus. Onde foi que nos encontramos, então? Londres te diz alguma coisa? Londres... Londres... A casa da Lady Asquith, em Mayfair. A querida Lady Asquith. Conheço bem, mas nunca estive na sua casa da cidade, só na sua casa de campo. Em Devonshire? Não é Hamptonshire? Pode ser. Sempre confundo os Shires. Mas se não for em Londres, então onde? Precisamos descobrir. Hoje eu não durmo sem descobrir onde nos conhecemos. No meu apartamento ou no seu? Foi ótimo. Para mim também. Quer um cigarro? Tem em Goloise? Depois de morar em Paris, não me acostumo com outra. Diz a verdade. Você alguma vez morou em Paris? Minha querida, eu tenho uma suíte reservada no Plaza Atener. A verdade. Está bem, está bem. Não é uma suíte. Um quarto. Confesso. Era tudo mentira. Como é que você descobriu? O Conde de Fosse de Amê não existe. Eu inventei o nome. Mas se você sabia que eu estava mentindo, então por quê? Porque eu gostei de você. Se você tivesse chegado e dito topas, eu teria respondido topo. De onde você tirou tudo aquilo? Hotel Negresco? São Moritz? Eu não perco a coluna do Zózimo. Vi você e pensei. Com aquela ali, a cantada é outro nível. Me diga uma coisa. O quê? Você esquiava mesmo de máscara em São Moritz? Nunca esquiei na minha vida. Nunca saí do Brasil. Eu não conheço nem a Bahia. Eu sei que você vai rir, mas... O quê? Eu conheço você de algum lugar mesmo. Guarapari. Há três anos. Mamãe foi fazer um tratamento de lodo. Nos conhecemos na praia. Mas claro. Agora eu me lembro. Não reconheci você sem o maiô. Você quer o cigarro, afinal? Que marca tem? Oliu. Manda. A Verdade Uma donzela estava um dia sentada à beira de um riacho, deixando a água do riacho passar por entre seus dedos muito brancos quando sentiu o anel de diamante ser levado pelas águas. Temendo o castigo do pai, a donzela contou em casa que fora assaltada por um homem no bosque e que ele arrancara o anel de diamante do seu dedo e a deixara desfalecida sobre um canteiro de margaridas. O pai e os irmãos da donzela foram atrás do assaltante e encontraram um homem dormindo no bosque. E o mataram. Mas não encontraram o anel de diamante. E a donzela disse... Agora me lembro. Não era um homem. Eram dois. E o pai e os irmãos da donzela saíram atrás do segundo homem e o encontraram e o mataram. Mas ele também não tinha o anel. E a donzela disse... Então está com o terceiro. Pois se lembrara que havia um terceiro assaltante. E o pai e os irmãos da donzela saíram no encalço do terceiro assaltante e o encontraram no bosque. Mas não o mataram, pois estavam fartos de sangue. E trouxeram o homem para a aldeia e o revistaram e encontraram no seu bolso o anel de diamante da donzela para espanto dela. Os aldeões gritaram... Foi ele que assaltou a donzela! Arrancou o anel do seu dedo e a deixou desfalecida! Matei-no! Matei-no! No momento em que passavam a corda da forca pelo seu pescoço, o homem gritou... Esperem! Eu não roubei o anel! Foi ela que me deu! E apontou a donzela diante do escândalo de todos. O homem contou que estava sentado à beira do riacho pescando quando a donzela se aproximou dele e pediu um beijo. Ele deu o beijo. Depois, a donzela tirara a roupa e pedira que ele a possuísse, pois queria saber o que era o amor. Mas como era um homem honrado, ele resistira e dissera que a donzela devia ter paciência, pois conheceria o amor do marido no seu leito de núpcias. Então, a donzela lhe ofereceram o anel, dizendo, já que meus encantos não o seduzem, este anel comprará o seu amor. E ele sucumbira, pois era pobre e a necessidade é o algoz da honra. Todos se viraram contra a donzela e gritaram, rameira! Impura! Diaba! E exigiram o seu sacrifício. E o próprio pai da donzela passou a forca para o seu pescoço. Antes de morrer, a donzela disse para o pescador. A sua mentira era maior do que a minha. Eles mataram pela minha mentira e vão matar pela sua. Onde está a verdade, afinal? A verdade é que eu achei o anel na barriga de um peixe. Mas quem ia acreditar nisso? O pessoal quer violência e sexo, não histórias de pescador. A verdade sobre o dia 1º de abril O ano nem sempre foi como nós conhecemos agora. Por exemplo, no antigo calendário romano, abril era o segundo mês do ano. E na França, até meados do século XVI, abril era o primeiro mês. Como havia o hábito de dar presentes no começo de cada ano, o primeiro dia de abril era, para os franceses da época, o que o Natal é para nós hoje. Um dia de alegrias, salvo para quem ganhava meias ou uma água de colônia barata. Com a introdução do calendário gregoriano em 1564, 1º de janeiro passou a ser o primeiro dia do ano. E, portanto, o dia dos presentes. E 1º de abril passou a ser um falso Natal. O dia de não se ganhar mais nada. Por extensão, o dia de ser iludido. Por extensão, o dia da mentira. Você acreditou nessa? A outra. No hemisfério norte, onde tudo é o contrário do hemisfério sul, inclusive em muitos países corrupto vai para a cadeia, imagina só, a primavera está no auge em abril. Abril viria mesmo do latim aprils, que viria de aperiri ou abrir. Pois a primavera é a estação em que os botões se abrem, tanto das flores quanto das roupas. E o pólen está no ar, as abelhas voam, os camponeses correm atrás das camponesas e, como se não bastasse toda essa confusão, os alérgicos espirram e os pássaros cantam. Um dos primeiros pássaros a cantar a chegada da primavera é o cuco, cuja característica é imitar a voz de outros pássaros, tanto que os assim chamados relógios cucos não deveriam ter esse nome, já que o que o passarinho canta quando sai da janelinha nunca é o seu próprio canto, é plágio. O primeiro dia de abril na Europa era, portanto, o dia do cuco, que saía do seu ninho para espalhar a discórdia, já que hora imitava um pássaro, hora imitava outro. E a todas essas horas, as camponesas voavam, as abelhas perseguiam os camponeses pelos campos e os alérgicos floriam e as flores espirravam e os padres mandavam parar com essa pouca vergonha já! E matem aquele cuco! Primeiro de abril era o dia do cuco. O cuco é um pássaro mentiroso. Aliás, até hoje ninguém, fora alguns parentes mais chegados, sabe como é o canto real de um cuco, já que ele sempre canta como outro. Logo, primeiro de abril ficou como o dia dos mentirosos. Essa convenceu? Aqui vai outra. Na verdade, tudo vem da Índia, onde desde tempos imemoráveis existe o Festival de Huli, uma festa que dura um mês e em que tudo é ao contrário, tanto que ela começa no dia 30 de abril e termina no dia 1º, quando as pessoas entram nas suas casas de costas e começam a se preparar para a festa que já houve. O último dia do Festival de Huli é reservado para o Vahila, que em sânscrito quer dizer tirar um sarro, que é quando as pessoas recebem incumbências absurdas, como isso já na época do domínio britânico, levantar a saia da estátua da Rainha Vitória para ver se a calcinha também era de bronze. Foram, aliás, os ingleses que levaram a tradição do Huli para a Europa, junto com o Curry e a Malária. Uma destas é a verdadeira origem do 1º de abril. Mas, claro, isso também pode ser mentira. A FIDERIDADE Ele chegou em casa na praia numa terça-feira, que é um dia esquisito. Vieram do banho de mar e deram com o pai na varanda. Ué, observaram. Pouco depois, chegou a mulher e também estranhou ele ali, numa terça e com aquela cara. Pensou no pior, a mamãe. Não, 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 a mamãe dela estava bem. Tudo na cidade estava bem. Ele sentiu a saudade de pegar o carro e vieram para a praia. Só isso. Mais tarde, longe das crianças, disse a verdade. Me contaram que você tem um namorado? A mulher deu uma gargalhada, mas quem é que tinha contado tamanha bobagem? Me contaram. Ah, um surfista. Eu, namorando um surfista? A mulher não podia acreditar que ele tinha acreditado numa história daquelas. Logo, ela. Ele foi dramático. Me preocupo com as crianças. Mas isso é uma loucura. Eu, namorando um garoto? Eu não falei na idade do surfista. Homem é que só tem garoto velho ou brigadiano. Ele não riu. Estava resignado. Talvez merecesse a infidelidade dela, mas se preocupava com as crianças. Ela o abraçou, mas o que era aquilo? Depois de tantos anos de casado, aquela desconfiança? Nunca tinham desconfiado um do outro? Nunca? Ela o afastou e disse. Isso é coisa da Marjorie, não é? Aposto que é coisa da Marjorie. Não, não era coisa da Marjorie. Telefonema anônimo. Ele se esforçara para não dar importância ao telefonema, se esforçara para não acreditar, mas não resistira. Me desculpe. Ela o abraçou de novo, emocionada, fez ele jurar uma coisa. Nunca. Mas nunca mais vamos desconfiar um do outro. Promete? Prometo. Abraçaram-se e beijaram-se longamente. Até uma das crianças vir mostrar o sapo que achara no banheiro. Você dorme aqui hoje? Não. Tenho um compromisso na cidade amanhã cedo. Voltou para Porto Alegre no fim de tarde. Seu compromisso era naquela noite mesmo, e ela se chamava Maite. Com a história do telefonema anônimo, tinha conseguido um habeas corpus preventivo. Que diabo, pensou, com o mundo nesse estado, aquele podia ser o último verão da sua vida. Mas não conseguiu nem encarar o guarda no pedágio. Ascendências Uma vez o nosso grupo decidiu comparar árvores genealógicas, e como estivéssemos naquela idade que ninguém com mais de 40 anos nos interessava muito, ainda mais da família, cada um inventou o que pôde. Eu improvisei um remoto príncipe calabrez entre os meus antepassados. Um outro disse que era meio Orleães e Bragança, mas quem ganhou nossa admiração maior foi o Binho, que declarou o seguinte, era descendente de um meio irmão de Jesus Cristo. O quê? Binho manteve a ascendência em meio à descrença geral, sem piscar, e ainda elaborou. Se havia alguém com sobra de razões para ter outra mulher, era São José. Ele tivera filhos com a outra. Um desses filhos deram início a uma linhagem que acabara no velho Moisés, pai do Binho, que migrara para o Brasil. Não, 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 peraí, 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 peraí um pouquinho. Na Bíblia não tem nada sobre a outra família do José. Binho sorriu com superioridade. E ia ter? Logo na Bíblia? E por que sua família nunca falou nada? O consenso no grupo era de que uma descendência como aquela merecia destaque nacional. Talvez até valesse dinheiro. O pai do Binho podia ter alguma coisa a receber, sei lá, no Vaticano. O Binho continuou sorrindo com a nossa ignorância. Era claro que a família não podia falar nada a respeito. O velho José sempre fora muito discreto. Não podiam trair o segredo do antepassado ilustre. O fato é que a revelação do Binho mexeu conosco. No dia seguinte, o Tuca apareceu com a notícia. souber em casa que eles também eram parentes de uma figura histórica importantíssima. Quem? O Hércules. Contos de Verão. Nestor. Nestor. Mas ninguém mais se chama Nestor. Eu devo ser o último. Você tem alguma outra coisa diferente? Eu faço isso, ó. Dobro o dedo, o indicador pra trás. Até quase tocar o braço. O que mais? Ah, eu multiplico qualquer número por qualquer número. Até três dígitos. 324 vezes 201. Hum, por quê? Como por quê? Não, eu sei a resposta, mas só digo se você for adiante. Como for adiante? For adiante. Perguntar tudo a meu respeito. Me contar tudo a seu respeito. Se nós passarmos desse ponto, não podemos voltar atrás. Vamos nos conhecer profundamente. Vamos ter um relacionamento intenso e total. Como total? Precisamos nos definir agora. Ou isso é um encontro casual na praia e não significa nada e nunca mais nos veremos. Ou é um encontro das nossas vidas. Você escolhe. Eu já fiz a multiplicação na cabeça e já sei a resposta. Mas só digo se você estiver disposta a ir adiante. Olha, eu tenho namorado. Então, acho melhor parar por aqui. Hum, você é muito estranho? Não posso dizer. Você vai descobrir. Ou não. Ela hesitava. Fazia um buraco na areia com calcanhar tentando se decidir. Finalmente. Tá bom. Qual é o resultado? 65.124. Como é que eu sei que está certo? Você não sabe. 17 anos depois, ela perguntou se naquele dia, na praia, ele tinha acertado o mesmo número. E ele, apertando as correntes em torno do bustier de couro preto que ela usava sobre a pele, respondeu. E eu me lembro? Destino. Sandoval não é um nome. É um destino. Ele ficou só olhando, sem saber se ela estava caçoando ou filosofando. E o seu? Maria Alice. Meus pais não quiseram se arriscar. E chamou um sorveteiro e pediu um que bom de coco. Ana Paula. Ana Paula? É. Por quê? Ah, conta a outra. Meu nome é Ana Paula. Você não vai acreditar, mas eu sempre sonhei em encontrar uma Ana Paula. Mesmo? E o meu sonho era você, escrito. Mesmo? No cabelo, os olhos, até o formato do rosto. Que coisa! Sabe de uma coisa? Tô achando isso muito suspeito. Suspeito? Você não se chama Ana Paula. Chama. Juro! E tá pensando o quê? Pode parar. Mas... Não, você não me engana. Tá tudo perfeito demais. Até o dentinho um pouco torto. Aí tem coisa. Aí tem coisa. Pera lá. Que coisa podia ter? Você acha que os sonhos se realizam assim, no mais? Só sei que o meu nome é Ana Paula. Você ia chegar assim, como eu sempre sonhei? Até o jeito de falar. Não, para. Desculpa, senhor. Não, não, não. Não, para. Aí tem coisa. Comigo, não. Eu não caio nessa, não. E ele se afastou às pressas, fugindo, quase derrubando o sorveteiro. Dúvida? Não me diga que você é o Santoro. Não sei. Será que sou? Amigo do Nelinho. Faixa Preta. Batalhão de Suez. Aquela confusão na Joaquina. Ex-noivo da mulher do alemão. O do caso do furgão incendiado que quase acabou com o Borba. Hum... Como é o sobrenome desse Nelinho? Levante. Suméries. É um bonito nome. Estranho. Pois é. Era uma deusa do Oriente, não era? Sei lá. O meu é Pio. Pio? Pio. De passarinho? Não, não. De devoto. Minha família era muito religiosa. Pio. Você é uma deusa? Ai, ai, ai. Do Oriente? Não sei. Carazinho é Oriente ou Ocidente? Mas antes que a noite acabasse, ele descobriria atrás da orelha dela um perfume de cedro e jasmin e lamberia das suas coxas o sal de Bet-Sed que sustentava as caravanas. Lar desfeito. José e Maria estavam casados há 20 anos e eram muito felizes um com o outro. Tão felizes que um dia na mesa, a filha mais velha reclamou. Vocês nunca brigam. José e Maria se entreolharam. José respondeu. Não, minha filha. Sua mãe e eu nunca brigamos. Vitor, o filho do meio, quis saber. Nunca brigaram? Claro que brigamos, mas sempre fizemos as pazes. Na verdade, brigas mesmo nunca tivemos. Desentendimentos como todo mundo, mas sempre nos demos muito bem. Venancinho, o menor, reclamou. Coisa mais chata. Vera, a filha mais velha, tinha uma amiga, Nora, que a deixava fascinada com suas histórias de casa. Os pais de Nora viviam brigando. Era um drama. Nora contava tudo para Vera. Às vezes chorava. Vera consolava a amiga, mas no fundo tinha uma certa inveja. Nora era infeliz. Deveria ser bacana ser infeliz assim. O sonho de Vera era ter um problema em casa para poder ser revoltada como Nora. Ter olheiras como Nora. Vitor, o filho do meio, frequentava muito a casa de Sérgio, seu melhor amigo. Os pais de Sérgio estavam separados. O pai de Sérgio tinha um dia certo para sair com ele. Domingo. Iam ao parque de diversões, ao cinema, ao futebol. O pai de Sérgio namorava uma moça do teatro. E a mãe de Sérgio recebia visitas de um senhor muito camarada que sempre trazia presentes para Sérgio. Venancinho, o filho menor, também tinha amigos com problemas em casa. A mãe do Haroldo, por exemplo, tinha se divorciado do pai do Haroldo e casado com um cara divorciado. O padrasto de Haroldo tinha uma filha de 11 anos que podia tocar o Danúbio Azul espremendo uma das mãos na axila, o que deixava a mãe do Haroldo louca. A mãe do Haroldo gritava muito com o marido. Bacana. Eu não aguento mais essa situação. Que situação, minha filha? Essa felicidade de vocês. Vocês deviam ter cuidado de não fazer isso na nossa frente. Mas nós não fazemos nada, querido. Exatamente. Venancinho batia com o talher na mesa e reivindicava. Briga! 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 José e Maria concordavam que aquilo não podia continuar. Precisavam pensar nas crianças. Antes de mais nada, nas crianças. Manteriam uma fachada de desacordo, ódio e desconfiança na frente deles para esconder a harmonia. Não seria fácil. Inventariam coisas. Trocariam acusações fictícias e insultos. Tudo para não traumatizar os filhos. Víbora, não! Era Maria, gritando e começando a erguer-se do seu lugar na mesa com a faca serrilhada na mão. José também ergueu-se e empunhou a cadeira. Víbora, sim! Vem que eu te arrebento! Maria avançou. Vera agarrou-se ao seu braço. Mamãe, não! Vitor segurou o pai. Venancinho, que estava de boca aberta e os olhos arregalados desde o começo da discussão, a pior até então, achou melhor pular da cadeira e procurar um canto neutro da sala de jantar. Depois daquela cena, nada mais havia a fazer. O casal teria que se separar. Os advogados cuidariam de tudo. Eles não podiam mais nem se enxergar. Agora era a Nora que consolava Vera. Os pais eram assim mesmo. Ela tinha experiência. A família era uma instituição podre. Sozinha, na frente do espelho, Vera imitava a boca de desdém de Nora e dizia podre, tudo podre, e esfregava os olhos para que ficassem vermelhos. Ainda não tinha olheiras, mas elas viriam com o tempo. Ela seria amarga e agressiva. A pálida filha de um lar desfeito. Um pouco de pó de arroz talvez ajudasse. Vitor e Venancinho saíam aos domingos com o pai. Uma vez foram ao Maracanã, junto com Sérgio, pai do Sérgio, e a namorada do pai do Sérgio, a moça do teatro. O pai do Sérgio perguntou se José não gostaria de conhecer uma amiga da sua namorada. Assim poderiam fazer mais programas juntos. José disse que achava que não. Precisava de tempo para se acostumar com sua nova situação. Sabe como é? Maria não tinha namorado. Mas no mínimo duas vezes por semana desaparecia de casa e depois voltava menos nervosa. Os filhos tinham certeza de que ela ia se encontrar com um homem. Será que eles desconfiam de alguma coisa? Acho que não. Estavam os dois no motel onde se encontravam no mínimo duas vezes por semana escondidos. Será que fizemos o certo? Acho que sim. As crianças agora não se sentem mais deslocadas no meio dos amigos. Fizemos o que tinha que ser feito. Será que algum dia vamos poder viver juntos outra vez? Quando as crianças saírem de casa, aí então estaremos livres das convenções sociais. Não precisaremos mais manter as aparências. Me beija. Homens Deus, que não tinha problema de verba, nem uma oposição para ficar dizendo projetos faraônicos, projetos faraônicos, resolveu numa semana em que não tinha mais nada para fazer, criar o mundo. E criou o céu, e a terra, e as estrelas, e viu que eram razoáveis. Mas achou que faltava vida na sua criação. E sem uma ideia muito firme do que queria, começou a experimentar com formas vivas. Fez amebas, insetos, répteis, as baratas, as formigas, etc. Mas apesar de algumas coisas bem resolvidas, a borboleta, por exemplo, nada realmente o agradou. Decidiu que estava se reprimindo e partiu para grandes projetos. O mamute, o dinossauro, e numa fase especialmente megalomaníaca, a baleia. Mas ainda não era bem aquilo. Não chegou a renegar nada do que fez, a não ser o rinoceronte, que até hoje ele diz que não foi ele. E tem explicações até para a girafa, citando Le Corbusier, a forma segue a função. Mas queria outra coisa. E então bolou um bípede, uma variação do macaco, sem tanto cabelo. Era o que ele queria. Mas ainda não era bem aquilo. Entusiasmado, Deus trancou-se na sua oficina e pôs-se a trabalhar. E moldou sua criatura, e abrandou suas feições, e arredondou suas formas, e tirou um pouquinho daqui, acrescentou um pouquinho ali, e criou a mulher. E viu que era boa. E determinou que ela reinaria sobre a sua criação, pois era sua obra mais bem acabada. Infelizmente, o diabo andou mexendo na lata de lixo de Deus, e com o que sobrou da mulher, criou o homem. E é por isso, que alguns milhões de anos depois, a Lalinha e o Teixeira estão sentados num bar. O Teixeira, com as mãos da Lalinha entre as suas, olhando fundo nos seus olhos, tremendo romance. E de repente, a Lalinha puxa as mãos violentamente. Seu grandissíssimo! Por que isso, Lalinha? Agora eu saquei. Saquei tudo. Foi ele que instruiu você. Você está delirando. Mas claro! Como eu fui boba! Como é que você ia saber que o meu perfume preferido era aquele? Foi o Vinícius que te disse. Lalinha, eu juro... Mas eu sou uma imbecil! E o disco? O primeiro disco que você me dá é justamente um disco do Ivan Lins. Meu Deus! Até o beijo atrás da orelha. O Teixeira olha em volta, preocupado. Lalinha está exaltada. Ô, Lalinha, calma! Posso até ver o Vinícius ensinando você. Olha! Beija ali, que é tiro e queda. Ele escolheu você a dedo. Sabia que você é do tipo que eu gosto. Igual a ele, o cachorro. Lalinha, eu juro pela minha mãe... Estava tudo bom demais pra ser verdade. Agora tudo se encaixa. Não é nada disso que você está pensando. Claro que é! Mas diz pro seu amigo Vinícius que não vai dar certo. Diz que quase deu, mas eu acordei a tempo. Diz que ele vai continuar me pagando pensão por muitos e muitos anos, porque tão cedo eu não caso de novo. Ainda mais com um capacho como você. Lalinha, então você acha que eu ia me submeter a... Aô, Lalinha! Acho sim, acho sim. Tá, tá certo. Foi isso mesmo. Mas eu me apaixonei de verdade, Lalinha. Nosso casamento ia ser um estouro. Vai ser um estouro. Pede a conta. Mas Lalinha... Pede a conta, Teixeira. O verdadeiro você. Um homem só se conhece em duas situações. Quando está sob ameaça de uma arma ou quando quer conquistar uma mulher. Há quem diga que existe um terceiro teste. Como o homem reage diante de um vitral da Catedral de Chartres. Pode ter sido um materialista incrível a vida toda, mas diante de um vitral da Catedral de Chartres se descobre um místico. Ou não. Eu sei de céticos que com uma certa luz do entardecer batendo nos vitrais da Catedral de Chartres, chegaram a levitar alguns centímetros até racionalizarem a situação e voltarem para o chão. Mas só nos conhecemos mesmo na frente de uma arma ou atrás de uma mulher. Você pode argumentar que ambas são situações de descontrole emocional. Errado. O descontrole é o homem. O controle é o disfarce. Você deve se julgar pelo seu comportamento quando enfrentou a possibilidade de morte ou quando estava afim de um nome hipotético, Gesileide. Gesileide. Aquela vez que você se escondeu atrás de um poste para ver se ela chegava em casa com alguém. Meia-noite e você atrás do poste, sob o olhar curioso de cachorros e porteiros, fingindo que lia a lista do bicho no escuro. Aquele imbecil, e não esse cidadão adulto, respeitável, razoável, comedido, talvez até com títulos, é você. Tudo mais é a capa do imbecil essencial. Tudo mais é fingimento. Você nunca foi tão você quanto atrás daquele poste. Pense em tudo o que você já fez para conquistar uma mulher. Os falsos encontros casuais, cuidadosamente arquitetados, os falsos telefonemas errados só para ouvir a voz dela, ou telefonei para você onde estou com a cabeça. As bobagens que você disse, tentando impressioná-la. Pior, as bobagens que você ensaiou em casa e disse como se tivesse pensado na hora. O que você lhe escreveu sem revisão ou autocrítica. Aquele ridículo era você. Os dias e dias que você passou só pensando nela. O país desse jeito e você só pensando nela. Sem dormir pensando nela. Tanta coisa para fazer e você escrevendo o nome dela sem parar. Gesileide, digamos. Gesileide, Gesileide, Gesileide. E as mentiras. E a vez que você inventou que era meio-primo do Julio Iglesias. E o que você sofreu quando parecia que não ia dar certo? Como adolescente, aquele adolescente era você. Isso que você é agora é o disfarce. É o imbecil essencial em recesso provisório. Só o vexame é autêntico no homem. Cultura O teu sorriso é como o primeiro suave susto de Julieta quando das sombras perfumadas do jardim sob a janela insone Romeu deu voz ao sublime Bardo e a própria noite aguçou seus ouvidos. Corta essa. A tua modéstia é como o rubor que assoma a face de rústicas camponhas acossadas num quadro de Brugel, pai, enaltecendo o seu rubicundo encanto e derrotando o próprio simular de recato que a natureza, ao deflagrá-lo, quis. Como é que é? Eu te amo como jamais um homem amou. Como o amor mesmo em seu auto-amor jamais se considerou capaz de amar. Tô sabendo. Tu és a chuva e eu sou a terra. Tu és o ar e eu sou o fogo. Tu és estrume e eu sou raiz. Pô! Desculpe, esqueci esse último símile. Minha amada, minha vida, a inspiração é tanta que transborda e me foge e eu estou bêbado de paixão. O estilo tropeça no meio fio, as frases caem do bolso. Sei. Os teus olhos são dois poços de águas claras onde brinca a luz da manhã, minha amada. A tua fronte é como o muro de alabastro do tempo de Zamazalkad, onde os sábios iam roçar o nariz e pensar na eternidade. A tua boca é uma tâmara partida. Não, não, não. A tua boca é como um... Como um... Espera só um pouquinho. Tô só te cuidando. A tua boca... A tua boca... A tua boca... Uma imagem, meu Deus. O que é que tem a minha boca? A tua boca... A tua... Bom, vamos pular a boca. O teu pescoço é como o pescoço de Greta Garbo na famosa cena da nuca em Madame Válevska com Charles Boyer, dirigido por Clarence Brown, iluminado por... Escuta aqui... Eu tremo. Eu desfaleço. Ela quer que eu a escute como se todo o meu ser não fosse uma membrana que espera sua voz para reverberar de amor, como se o céu não fosse a campana e o sol badalo desta sinfonia espacial. Uma palavra dela... Tá ficando tarde. Sim, envelhecemos. O tempo, soturno cocheiro deste carro fúnebre que é a vida. Como disse Elliot, aliás, Eats, ou foi Lampedusa. O tempo, esse surdo mudo que nos leva às costas... Vamos logo que hoje eu não posso ficar a noite toda. Vamos para o congresso carnal. Um monstro de duas costas do bardo acima citado, que nossos espíritos entrelaçados alcem voo e fujam, e os sentidos libertos ergam o timão e insufrem as velas para a tormentosa viagem ao vórtice da existência humana, onde, que, a, e, o, um, como, quando, por quê, sei lá. Vem logo. Palavras, palavras. Depressa. Ah, se com essas roupas eu pudesse despir tudo, civilização, educação, passado, história, nome, CPF, derme e epiderme, uma união visceral, pâncreas e pâncreas, os dois corações se beijando através das grades das caixas torácicas, como Glenn Ford e Diane Leaning. Vem. Assim. Isso. Acho que hoje a gente consegue. Agora fica quieto e... Já sei! O quê? Volta aqui, pô! Como um punhado de amoras na neve das estepes. A tua boca é como um punhado de amoras na neve das estepes. Terrinha. Ela não tirava os olhos dele. E ele pensou, ué. E depois pensou, e eu nesse estado. Porque andava mal, mal vestido, mal barbeado, mal dormido, mal vivido. O que será que essa menina quer? Até que não é feia, mas... Meu Deus, ela vem vindo pra cá. Deixa eu pelo menos alisar os cabelos. Como vai o de pé? Ele ficou confuso. Ia dizer, não conheço ninguém com esse nome. Então se lembrou o de pé, a peça. Puxa, faz tanto tempo, você viu, né? Devo ter visto umas vinte vezes. Puxa. Olha, eu sou sua, sei lá, vidrada, viu? Ele apalpou as costas pra ver se a camisa tava pra fora das calças. Uma fã e eu nesse estado. Então, você é lá da terrinha, é? É, vim estudar esse ano aqui. Nunca pensei que fosse encontrar você. Essa cidade é tão grande. Tudo que vocês faziam, nós achávamos maravilhoso. Nós? É, tem uma turma lá na terrinha. Você nem vai acreditar. A gente imitava vocês. Fizemos até uma versão do O de pé na escola. Deu o maior rolo. Teve o pai do aluno que protestou. Maior escândalo. Ah, é? Ah, é? É só isso que eu consigo dizer. Ah, é? Ela não vai me achar muito brilhante, mas ela não para de falar. Tá emocionada mesmo. Tudo que vocês faziam, aquela vez do piquenique no cemitério, a passeata pela revogação da lei da gravidade, responsável por tantos tombos fatais. Minha mãe, eu tô até sem respiração. É uma emoção muito grande. A mesa de vocês no bar do seu pinto. Sabe que a gente não deixava ninguém sentar nela? Ficou como uma espécie, assim, de relíquia, sei lá. Me diz uma coisa, uma coisa que eu sempre quis saber. Posso perguntar? Pergunta? Aquele poema que você leu no bar do seu pinto, que você subiu na mesa e declamou, com o Bento e Vi tocando gaitinha de boca atrás, era pra Salma da dona Genuína? Olha, faz tanto tempo que eu não... Porque até hoje tem gente que discute se era pra Salma. Tem uma corrente que diz que era pra Maíra da farmácia, e outra que diz que era pra uma mulher mais velha, que era o teu amor secreto. Bem, eu... E o Bento e Vi? E a Russa? Vocês ainda se veem? Todos os dias eu pegava um jornal daqui, esperando ver o nome de vocês. Eu pensava, aqueles três vão estraçalhar na cidade grande. A Russa! Aquela parte do Odipé, em que ela ia rasgando a túnica e gritando, VÍSCERAS! VÍSCERAS! Até hoje eu fico arrepiada! Vocês nunca fizeram nada aqui? Não, não, nós... A gente até se vê pouco. O Bento e Vi esteve doente, aliás, está internado. E a Russa... Sabe que cada um de nós queria ser vocês? Ah, é? A gente brigava. Eu quero ser a Bento e Vi! Eu quero ser a Russa! E você? Eu queria ser você! Ele pensou. Não vou dizer, ah, é, né? Mas vou dizer o quê? Ela continuou. Olha, vidrada, viu? Fã-clube mesmo! Ah, é? A Terrinha, depois que vocês saíram, vocês nunca mais voltaram lá? Não, nunca, nunca. Nós nunca voltamos. Nunca mais. Nunca mesmo. Nunca. E o que você faz aqui? Desculpe as perguntas. É que eu estou emocionada. Meu ídolo! Eu não vou dizer que eu sou escriturário e que essa é a minha hora do almoço. Ah, não vou. Bom, no momento eu estou estudando uma proposta da Globo. Da Globo! Espera até eu contar isso lá na terrinha. Espera só. Eu sabia que vocês iam estraçalhar na cidade grande. O Encontro Ela o encontrou pensativo em frente aos vinhos importados. Quis virar, mas era tarde. O carrinho dela parou junto ao pé dele. Ele a encarou, primeiro sem expressão, depois com surpresa, depois com embaraço e no fim os dois sorriram. Tinham estado casados seis anos e separados um. E aquela era a primeira vez que se encontravam depois da separação. Sorriram e ele falou antes dela. Quase falaram ao mesmo tempo. Você está morando por aqui? Na casa do papai. Na casa do papai. Ele sacudiu a cabeça, fingiu que arrumava alguma coisa dentro do seu carrinho, enlatados, bolachas, muitas garrafas. Tudo para ela não ver que ele estava muito emocionado. Soubera da morte do ex-sogro, mas não se animara a ir ao enterro. Fora logo depois da separação, ele não tivera coragem de ir dar condolências formais à mulher que uma semana antes ele chamara de vaca. Não era mesmo o que ele tinha dito? Tu és uma vaca sem coração. Ela não tinha nada de vaca. Era uma mulher esbelta e continuava bonita, mas na hora não lhe ocorrera outro insulto. Fora a última palavra que lhe dissera. E ela o chamara de farsante. Achou melhor não perguntar pela mãe dela. E você? Tenho um apartamento aqui perto. Fizera bem e não ir ao enterro do velho. Melhor que o primeiro reencontro fosse assim, informal, num supermercado à noite. O que é que ela estaria fazendo ali àquela hora? Você sempre faz compras de madrugada? Meu Deus! Será que ela vai tomar a pergunta com ironia? Esse tinha sido nos problemas do casamento. Ele nunca sabia como ela ia interpretar o que ele dizia. Por isso, ele a chamara de vaca no fim. Vaca não deixava dúvidas de que ele a desprezava. Não, não. É que eu estou com uns amigos em casa. Resolvemos fazer alguma coisa para comer e não tinha nada em casa. Curioso. Eu também tenho gente lá em casa e vim comprar bebidas para ter essas coisas. Gozado. Ela dissera uns amigos. Seria alguém do seu tempo? A velha turma? Ele nunca mais vira os antigos amigos do casal. Ela sempre fora mais social do que ele. Quem sabe era um amigo. Ela era mulher bonita, esbelta, claro que podia ter namorados. A vaca. Ele odiava festas, odiava ter gente em casa. Programa para ele era ir para a casa do papai e jogar buraco. Agora tem amigos em casa. Ou será uma amiga? Afinal, ele ainda era moço. Deixara a amiga no apartamento e viera fazer compras. E comprava vinhos importados. O farsante. Ela não sente minha falta. Tem a casa cheia de amigos. E na certa viu que eu fiquei engasgada ao vê-la. Pensa que eu sinto falta dela. Mas não vai ter essa satisfação, não, senhora. Meu estoque de bebidas não dura muito. Tem sempre gente lá em casa. Lá em casa também. É uma festa atrás da outra. Você sempre gostou de festas. E você não. A gente muda, né? Muda de hábitos. Tô vendo. Você não me reconheceria se viesse viver comigo outra vez. Que Deus me livre! Os dois riram. Era um encontro informal. Durante seis anos tinham se amado muito. Não podiam viver um sem o outro. Os amigos diziam esses dois se um morreu o outro se suicida. Os amigos não sabiam que havia sempre uma ameaça de mal entendido entre eles. Eles se amavam mas não se entendiam. Era como se o amor fosse mais forte porque substituía o entendimento. Tinha função acumulada. Ela interpretava o que ele dizia. Ele não queria dizer nada. Passaram juntos pela caixa. Ele não se ofereceu para pagar. Afinal era com a pensão que ele lhe pagava que ela dava festas para uns amigos. Ele pensou em perguntar pela mãe dela. Ela pensou em perguntar se ele estava bem se aquele problema do ácido úrico não voltara. Começaram os dois a falar ao mesmo tempo. Riram. Depois se despediram sem dizer mais nada. Quando ela chegou em casa ainda ouviu a mãe resmungar da cama que ela precisava acabar com aquela história de fazer as compras de madrugada. Que ela precisava ter amigos fazer alguma coisa em vez de ficar lamentando o marido perdido. Ela não disse nada. guardou as compras antes de ir dormir. Quando ele chegou ao apartamento abriu uma lata de pateu pacote de bolachas abriu o vinho português ficou bebendo e comendo sozinho até ter sono e aí foi dormir. Aquele farsante pensou ela antes de dormir. Aquela vaca pensou ele antes de dormir. Infidelidade Eu jamais fui infiel a minha mulher doutor. Sim. Aliás, eu nunca tive outra mulher eu casei virgem. Certo. Mas desde o começo sempre que eu estava com ela pensava em outra. Era a única maneira que eu conseguia entende? Funcionar? Funcionar? Fazer amor, sexo o senhor sabe. Sei. No princípio pensava na Gina Lolo Brista. Já se lembra da Gina Lolo Brista? Por um período pensei na Sofia Loren. Fechava os olhos e imaginava aqueles seios aquela boca e a Silvana Mangano também tive a minha fase de Silvana Mangano grandes coxas. Grandes. Às vezes para variar eu pensava na Brigitte Bardot aos sábados por exemplo mas para o dia a dia ou noite a noite eu preferia as italianas. Não há nada de anormal nisso muitos homens. Claro doutor e as mulheres também. Como é que eu sei que ela não estava pensando no Raph Valoni o tempo todo? Pelo menos eram da mesma raça. Continue. Tive a minha fase americana a Mitzigaino Mitzigaino? Para o senhor ver. A Jenny Fonda quando era mais moça algumas coelhinhas da Playboy e tive a minha fase nacionalista Sônia Braga Vera Fischer e então começou. O que? Nada mais adiantava. Eu começava a pensar em todas as mulheres possíveis fechava os olhos e me concentrava. Nada. Eu não conseguia não conseguia funcionar. Funcionar. Isso que nós já estávamos na fase da opceula. Opceula? Uma por semana e olhe lá. Mas nada adiantava até que um dia eu pensei num aspirador de pó e fiquei excitado. Por alguma razão aquela imagem me excitava. Outro dia pensei num Studebaker 48. Deu resultado. Tive então a minha fase de objetos. Tentava pensar nas coisas mais estranhas. Um daqueles ovos de madeira para ser de meia. Me servi duas vezes seguidas. Pincel atômico roxo, a estátua da liberdade, a ponte Rio-Niterói. Tudo isso funcionou. Quando minha mulher se aproximava de mim na cama eu começava desesperadamente a folhear um catálogo imaginário de coisas para pensar. O capacete do Kaiser? Não. Uma Singer semi-automática também não. Um acordeão quente resfolegante mas depois de um certo tempo passou a fase das coisas. Tentei pensar em animais, figuras históricas. Nada adiantava. Então de repente surgiu uma figura na minha imaginação. Uma mulher madura. O cabelo começando a ficar grisalho, olhos castanhos. era eu pensar nessa mulher e me excitava. Até mais de uma vez por semana, até as segundas-feiras, doutor. E essa fase também passou. Não, não. Essa fase continua. Então qual é o problema? O senhor não vê, doutor? Essa mulher que eu descrevi é ela. Quem? A minha mulher. A minha própria mulher. Me ajuda, doutor. Check-up. Esse ano pretendo cumprir rigorosamente a resolução que tomei no fim do ano passado. Não mais tomar a resolução.